de estar presente aqui, ao vivo, né, online, possam ter oportunidade de ler depois e de assistir depois, tá bom? Para dar início, então, primeiro eu gostaria de perguntar, né, Cíntia, Camila, vocês querem dar umas boas-vindas iniciais? Ou já vamos direto aí para as apresentações? Bom dia a todos. Lucas, não vou tomar muito tempo, não, acho que, né, é bom a gente ir já direto, que é o objetivo aí de todos, né, a gente trocar figurinhas aqui, mas eu só queria deixar destacado aqui o agradecimento, né, ficamos muito felizes, já temos uma participação aí de 65 pessoas, né, eu não sei, Lucas, a gente ultrapassou os 300 inscritos, né, mas a expectativa estava em torno disso, né, das inscrições, e espero que esse seja um momento aqui oportuno para vocês, né, e, assim, eu já vou colocar a minha fala do último tópico aí de submissão de propostas, né, eu, desculpa, eu até nem me apresentei, né, o Lucas falou meu nome aí, sou a Cíntia Mendonça e atualmente estou como assessora do diretor de ciência, tecnologia e inovação da FAPEMIG. E a nossa expectativa aí, quando a diretoria trouxe, né, essa proposta aí para a gente montar esse workshop, é justamente a gente tentar ajudar vocês a reduzir equívocos, às vezes que acontecem no momento da, né, vou falar do meu tópico aí de submissão de propostas, que, às vezes, por uma falta de atenção, de um envio de anexo, às vezes até por não entender o sistema Everest da FAPEMIG, né, a gente faz com que a gente tente desclassificar propostas muito boas, né, que, às vezes, nem chegam na análise de mérito. Então, assim, fique muito à vontade, igual o Lucas falou, nós estaremos aí, né, falando desses três temas aí, e, no final, o nosso objetivo é deixar o maior tempo possível, né, para as suas perguntas aí, esclarecimentos, enfim, tá, o que vocês tiverem dúvida e sugestões, muito bem-vindas também, tá, gente? Muito obrigada aí, vamos, né, Lucas? Perfeito. Ok. Obrigado, Cíntia, entre as palavras. Pessoal, só transmitir a todos vocês também, né, a gente agora, na parte da manhã, estava iniciando um workshop sobre tuberculose aqui na FAPEMIG, né, juntamente com a, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, e o professor Carlos foi fazer, o professor Carlos é o nosso presidente, o professor Carlos Arruda, vai fazer a abertura desse evento. Então, até justificando aí, ele iria vir dar umas boas-vindas também para todos vocês aqui, mas ele precisou estar nessa agenda, né? Então, é, está justificado aí. Perfeito. Pessoal, então, para iniciar, né, hoje o nosso workshop, vamos começar com a fala da nossa colaboradora Liliane Moraes, ela é do Departamento de Controle de Processos e Atendimento ao Pesquisador, e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre o cadastro de pessoa jurídica, o cadastro de usuário externo no SEI, e também o credenciamento de fundações de apoio, certo? Ela vai dar uma passada geral para vocês sobre esses assuntos, tá bom? Lili, fique à vontade, tá? Olha, se quiser apresentar, a gente vai organizando por aqui. Tá bom, obrigada, Lucas. Bom dia, pessoal. Estão todos me ouvindo bem? Está tranquilo de ouvir, Lucas? Sim, está tranquilo. Tá bom. Pessoal, como o Lucas falou, eu sou colaboradora do Departamento de Controle de Processos e Atendimento ao Pesquisador, que é o DCA. Nesse departamento fica a Central de Informações, que é o Fale Conosco, e esse departamento, ele é responsável pelo cadastro de pessoas jurídicas. Eu vou falar um pouquinho com vocês, como que é feito esse cadastro aqui na FAPEMIG, porque é um cadastro que gera muitas dúvidas, e é importante passar por esse esclarecimento, porque é um cadastro muito importante, principalmente na hora de fazer a submissão de projetos para os editais lançados na FAPEMIG. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, algumas telas, para a gente poder entender melhor. Isso aqui, só um instante. Quando tiver o que, eu te falo. Tá. Tá. Só uma curiosidade, enquanto a Lili projeta para a gente, nós tivemos 307 inscritos hoje. Já temos 80 pessoas aqui acompanhando ao vivo conosco. Tá. Tá. Oi, pedir para dizer oi, mas o áudio está perfeito, gente. Obrigado, Sá. Liliane, qualquer, se precisar de alguma ajuda, pode me mandar também, que a gente tenta fazer aqui por aqui. Ah, tá. Não, acho que agora vai dar. Acho que vai dar. Ver se está aparecendo. Perfeito. Se pode pôr em modo apresentação, acho que vai... Aí. Agora está ok, Primo. Tá. Está todo mundo visualizando, né? Sim, Lili. Está certo. Não está certo. Todas as pessoas que nos perguntam através do Fale Conosco, ou mesmo pelo telefone, sobre o cadastro de instituições, como que é feito o cadastro, que pretende se cadastrar na FAPEMIG, a gente instrui primeiro a dar uma olhada na página da FAPEMIG, ou mesmo a gente fala que o cadastro na FAPEMIG, ele é pautado através das portarias, de três portarias que ficam exatamente na leitura lá na página da FAPEMIG. Por que a gente sempre instrui as pessoas, as instituições, a lerem as portarias? Porque cada instituição, ela precisa fazer essa leitura minuciosa para ela se perceber e entender em qual ela se enquadra. Porque a gente tem, por exemplo, as entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. Essas entidades e instituições, elas se enquadram na portaria pré-número 1 de 2021. Essa portaria, pessoal, ela vai precisar do cadastro no CAGEC, que é quando ela envia toda a documentação para o CAGEC e depois desse cadastro, a instituição vai enviar esse certificado de irregularidade cadastral, que é o CRC, atualizado por meio do Fale Conosco para a gente. Essa documentação que ela envia para o CAGEC vai ser o ato constitutivo da instituição, a documentação do representante legal, toda a documentação constitutiva mesmo da instituição, as certidões de irregularidade, que é o FGTS, a certidão estatutária, que é aquelas de vencimento periódico, que são a... Você lembra, Federico, a da Receita da União, que é a federal? CNDs. CNDs, é. São cinco certidões. Essas certidões, elas são enviadas para o CAGEC e elas têm vencimento periódico, que é o que muitas vezes confundem as instituições, porque elas enviam e costumam achar que é uma vez só, que enviam para o CAGEC e aí está seguro de que foi enviado e aí não é necessário mais enviar, já está de implante junto à FAPEMIG. Porém, como elas têm esse vencimento periódico, é necessário que sejam atualizadas também periodicamente, que sejam enviadas novamente para o CAGEC e que sejam enviadas também para a FAPEMIG. Por que isso? Porque o CAGEC e a FAPEMIG são sistemas individuais, são sistemas que não dialogam entre si ainda. Então, quando vocês fazem esse cadastro no CAGEC, é necessário que esse CRC atualizado regular seja enviado para a FAPEMIG para que a gente atualize aqui também na FAPEMIG. e a instituição possa ficar atualizada, regular aqui na FAPEMIG e a de implante também. Já o cadastro das entidades privadas com fins lucrativos, ele é regulamentado pela portaria pré número 13 barra 2021. É um procedimento necessário da pessoa, da instituição enviar para o cadastro para o CAGEC, e aí o cadastro geral é de fornecedores. A instituição vai enviar o documento oficial contendo a foto e com o CPF do representante legal da instituição. O ofício requisitório assinado pelo representante legal dirigido ao presidente da FAPEMIG. Esse ofício requisitório, pessoal, ele fica presente na página da FAPEMIG, o modelo dele, porque muitas pessoas têm sempre dúvidas quanto a como redigir esse ofício requisitório. Então, a gente já deixou um modelo na página da FAPEMIG também, para não haver mais dúvida, porque a gente sempre pede que seja um ofício que seja apresentado ao presidente da FAPEMIG e apresentando também à empresa, à instituição, qual o objetivo dela com relação ao cadastro na FAPEMIG e se apresentando qual o objetivo dessa empresa, que tipo de instituição ela é, qual o trabalho que ela desenvolve e que nesse ofício requisitório também tenha o contato da pessoa responsável pela instituição ou o contato de uma pessoa que possa fazer essa ponte entre a FAPEMIG e a instituição, um contato eletrônico e um contato telefônico, pelo menos. E é importante também que nesse ofício requisitório tenha o nome do representante legal e o CPF dele, para que a gente possa fazer esse cadastro aqui, já colocando esse representante legal. A atualização cadastral, que é o que eu estava falando há pouco, né? A atualização cadastral é algo muito importante, porque, como eu falei anteriormente, muitas instituições acreditam que fazendo o CAGEC e o CAGF uma vez, ele está feito, está atualizado, está pronto e não precisa mais mexer com isso, e o CAGEC está realizado. A gente está terminando agora o Compete Minas e muitas empresas realizaram o cadastro, enviaram a documentação e realizaram e o CAGEC, no caso das empresas privadas, com fins lucrativos, era o CAGEC. A submissão das propostas, ela é feita primeiro, depois de feito o cadastro, é feita a submissão das propostas e o CAGEC é realizado depois, depois que as propostas forem aprovadas. Então, muitas empresas que estão fazendo o CAGEC agora, elas acreditam que é só fazer o CAGEC uma vez, enviar para a gente esse relatório CRC e depois não precisam mais mexer com isso, não precisam mais, nunca mais voltar ao CAGEC. É um entendimento equivocado, porque as certidões, as cinco certidões, elas têm um vencimento periódico, como eu falei. Então, é necessário que elas sejam atualizadas periodicamente e sejam enviadas ao CAGEC e não a avulsas enviadas para a FAPEMIG, porque a FAPEMIG não tem como atualizar essas certidões avulsas, elas precisam ser enviadas ao CAGEC e depois esse CRC regular enviado para a FAPEMIG para a gente fazer essa atualização. Então, nesse slide aí, a gente colocou o passo a passo, lá no CAGEC, por exemplo, precisa selecionar o certificado, depois consulta certificado, informar o número do CNPJ, pesquisar. Ao gerar o CRC e verificar o status regular, o documento deverá ser encaminhado para a FAPEMIG por meio do FALE conosco. A equipe de atendimento ao pesquisador fará a devida validação no sistema Everest barra Evando Mirra e entrará em contato com o pesquisador mediante o e-mail informado no formulário do FALE conosco. Lá no FALE conosco tem o campo onde vocês informam o e-mail na hora do chamado aberto e é por onde a gente responde enviando a resposta, enviando o retorno desse chamado. A atualização cadastral para o CAGEC tem também o passo a passo, selecionar certificado, consulta certificado, informar o número do CNPJ, pesquisar. Ao gerar o CRC, mesma coisa, verificar o status regular, o documento deverá ser encaminhado para a FAPEMIG por meio do FALE conosco. A nossa equipe fará a devida validação no sistema Everest barra Evando Mirra e entrará em contato com o pesquisador mediante o e-mail informado no formulário do FALE conosco, retornando o atendimento para vocês. O cadastro simplificado, incompleto ou pré-cadastro. A maioria dos editais, é muito importante vocês ficarem atentos, todos os editais, todas as chamadas da FAPEMIG têm que ser muito bem lidas, muito bem observadas, porque cada uma tem as suas peculiaridades, as suas especificidades e algumas estão já permitindo que o cadastro seja simplificado, que seja um cadastro incompleto ou pré-cadastro. Mas a grande maioria exige que seja o cadastro completo antes da submissão da proposta. E esse cadastro completo, ele exige que sejam enviados todos os documentos e que já sejam feitos o CAGEC e o CAGF, e ou o CAGF. Como foi explicado aí, como eu expliquei um pouco antes, o CAGEC para as empresas públicas ou privadas sem fins lucrativos, e o CAGF para as empresas privadas com fins lucrativos. Mas tem alguns editais, que é por isso que eu estou falando que tem que ser muito bem lido, tem alguns editais que é necessário que eles já aceitam um cadastro simplificado ou incompleto ou pré-cadastro. Nesse cadastro simplificado, as instituições podem encaminhar apenas o cartão CNPJ, o ofício requisitório e o documento oficial contendo a foto do representante legal com o CPF dele e deixar para fazer o CAGEC ou o CAGF depois que a proposta já tivesse sido submetida. Por quê, pessoal? Porque eu vou falar o tópico 4 e depois eu explico isso direito. Tem situações aí em que o representante legal não assina os termos jurídicos. Por quê? Muitas vezes o representante legal é uma pessoa que sai mais da instituição, ele é o responsável por captar recursos ou mesmo é uma pessoa que viaja mais, tem outras atribuições, outras atividades fora, e ele deixa um responsável, um dirigente na instituição, responsável mesmo pelas demandas de assinaturas de termos jurídicos na instituição. Se ele deixa essa pessoa, então essa pessoa responsável por assinar, ele precisa então enviar para a gente, para a FAPEMIG, uma delegação de competência devidamente assinada junto com o documento oficial dessa pessoa também, que é um documento também com foto e contendo o CPF dela. Entendeu? Então o que seriam três documentos serão quatro, que será o pré-cadastro. Aí enviando esses documentos, três ou quatro documentos, a gente vai cadastrar essa instituição e aí a pessoa, a instituição já vai poder submeter a proposta. Alguém falou, precisa falar alguma coisa? Acho que não, ele pode seguir. Tá. Aí, sendo cadastrada essa instituição, a gente responde sempre que a instituição foi cadastrada e que a partir daí ela já pode submeter a sua proposta. Aí ela submete a proposta. A partir de então, ela vai aguardar, depois de submetida a proposta. E se a proposta for aprovada, então ela vai seguir com o cadastro. Ela vai então se cadastrar no CAGEC ou no CAGF. Por que isso? Se a proposta for aprovada, ela vai então seguir para a elaboração do termo jurídico. Na hora do termo jurídico, da assinatura do termo jurídico, se a instituição não tiver o cadastro no CAGEC ou no CAGF, ela não tem como assinar o termo jurídico dela nem receber os recursos financeiros, porque ela estará inadimplente na FAPEMIC. E aí não dá mais tempo. Se o termo de outorga estiver pronto, ela não dá mais tempo dela começar o processo do cadastro no CAGEC nem no CAGF, porque esse cadastro demora uns dias para ficar pronto. E aí o termo de outorga já pronto, ele expira, não dá esse tempo de esperar isso mais. Então é importante que a instituição esteja atenta. Assim que ela for aprovada, ela corre atrás do CAGEC ou do CAGF. Não faz muito sentido a instituição correr atrás disso logo no início do pré-cadastro dela. Ela não precisa, quando o edital dá essa oportunidade de ela fazer o pré-cadastro, sem precisar fazer o cadastro completo, ela não tem necessidade de fazer o CAGEC ou o CAGF, se ela não foi aprovada ainda a submissão dessa proposta dela. Tá certo? Ok, então. O cadastro de usuário externo no SEI. Junto, assim que ela faz o cadastro no CAGEC e no CAGF, ela precisa também seguir e fazer o cadastro de usuário externo no SEI. Porque a FAPEMIG, ela só faz a assinatura dos termos jurídicos através do SEI. Não é assinatura manual, nem é outro tipo de assinatura. É no SEI. Então, ela faz esse cadastro no SEI. A pessoa é o representante legal que faz esse cadastro. Não é a instituição que faz o cadastro. O SEI não tem um cadastro de instituição, é um cadastro de pessoa física mesmo. E ela vai acessar o site www.sei.mg.gov.br barro usuário externo. Na tela de login, escolha a opção clique aqui se você não é cadastrado. E na página contém as instruções para o cadastro de usuário externo no sistema SEI. Aí, ela tem dois passos. O primeiro passo, a pessoa tem que preencher um formulário eletrônico. E o segundo passo, tem que preencher o termo de declaração de concordância e veracidade. Precisa fazer os dois passos. Se fizer um só, que é só preencher o formulário e não enviar o termo de declaração de concordância e veracidade, não adianta. Tem que ser os dois passos. Tem muita gente que não envia o termo de declaração de concordância e veracidade e fica aguardando e não adianta. Esse termo, ele pode ser assinado de duas formas. Ou digital ou manualmente. Se ele for assinado digital, é pelo GOV-BR ou pelo... Tem uma outra forma, né? Que também fica explicada dentro do site. Se for manualmente, a pessoa precisa enviar o documento, tem que ser uma foto selfie com o documento. Além de enviar o documento à identidade digitalizada, ela precisa enviar uma foto selfie segurando o documento para garantir que seja ela mesma. E ela vai ter dois dias úteis pelo devolutivo. Então, muita gente fica ligando, querendo saber se deu certo, porque não houve ainda a devolutivo e tudo, mas são dois dias úteis para retorno desse aceite e retorno. Então, tem que aguardar mesmo. E qualquer pergunta, tem o e-mail do cadastroceia.fapemig.br e tem, ou fale conosco também, a gente atende também para perguntas e respostas sobre o cadastro no SEI. Agora, pessoal, sobre o cadastro de fundações de apoio, as fundações de apoio, elas passaram a ser cadastradas através da chamada 10 de 2021. Essa é uma chamada que é de fluxo contínuo e ela fica também disponibilizada na página da FAPemig, junto com as chamadas que ficam abertas lá na página da FAPemig. Os procedimentos necessários. As fundações de apoio localizadas no estado de Minas Gerais e que tenham interesse em se cadastrar na FAPemig, devem submeter pelo sistema eletrônico de informações, pelo SEI, os documentos mandatórios descritos na chamada 10 de 2021. Essa é uma chamada que as instituições não enviam pelo fale conosco a possibilidade ou o desejo de se cadastrar. É uma chamada de fluxo contínuo, mas que as instituições se manifestam através do SEI. e para posteriormente serem analisados pela comissão responsável, que publicará o resultado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em até 30 dias corridos. Aqui, pessoal, tem os links das portarias. Deixa eu só terminar de falar sobre essa chamada. O objeto dessa chamada é o cadastramento das fundações de apoio que vão atender aos requisitos legais do edital de chamamento público que visando firmar parcerias com as instituições executoras selecionadas por instrumentos próprios. e elas terão atividades de gestão diversificadas quanto à sua complexidade no cadastro e elas se classificam quanto ao nível de complexidade. Então, elas vão do nível 1 ao nível 4 se classificando quanto à complexidade delas e tem a chamada prevê fase 1 e fase 2, que é a fase 1 de habilitação e a fase 2 de regularidade de avaliação técnica. Tá, pessoal? Então, e mais informações, vocês podem verificar lá na... E a gente vai inserir esse slide também no site da FAPEMI para vocês verificarem e terem... Se tiverem mais alguma dúvida, poderem ler, poderem verificar e poderem verificar mesmo esses links e acioná-los caso necessitem e poderem verificar melhor. Agora, quaisquer dúvidas, estamos também à disposição através do FAPEMI conosco. E é isso. Se vocês necessitarem de mais alguma coisa também, ao final, estamos disponíveis. Obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos nos fazer, seguindo a dinâmica, né? Estou recebendo aqui algumas dúvidas pelo nosso chat, né? Nós vamos focá-las aqui, cadastrá-las aqui, e ao final a gente faz uma rodada de dúvidas. Pessoal, como eu disse anteriormente, a gente está fazendo a gravação desse evento para que depois a gente possa disponibilizar. Seguindo a nossa ordem de apresentação, eu vou passar aqui agora, então, para falar da apresentação sobre o cadastro de pessoa física. E vai ficar com a Camila, né, Camila? Está me ouvindo, Camila? A Camila Fernanda é a nossa professora também, né? Camila. Estava travando um pouquinho? Agora sim. Agora é perfeito. Ótimo. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Camila Santos. Estou responsável pela manutenção do sistema Everest e pelo desenvolvimento do Evandro Mirra. E estou, no momento, alocada na DCTI, tá? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês... Eu fiz uma apresentação, mas acho que eu vou deixá-la mais para o final, de como fazer o cadastro de pessoas físicas, tá? Porque a gente recebe muitas dúvidas, e principalmente no finalzinho de submissão de propostas. Então, aí, a gente vai... Eu vou abrir aqui o sistema para vocês fazerem... Para a gente dar uma olhada como é esse cadastro, tá? Então, aqui, eu vou estar no ambiente de produção, de homologação. Eu vou compartilhar com vocês. Minha tela aqui primeiro. Lucas, o pessoal está vendo minha tela certinho? Eu vendo sim, perfeito. Ótimo. Esse daqui é o sistema Everest, tá? Então, no sistema Everest, é onde vocês podem ver as oportunidades da FAPEMIG, pode verificar, fazer a submissão de propostas nessas chamadas abertas, pode também fazer a implementação de bolsista, fazer a prestação de contas científicas, preencher os relatórios técnicos finais. Pode também, se você já tiver um projeto aprovado junto à FAPEMIG, fazer a solicitação de alteração em seu projeto aprovado e que ainda esteja em vigente, tá? Então, aqui é a primeira tela. Se você não tem cadastro, você vai clicar aqui em cadastrar e preencher as informações necessárias aqui. Eu vou passar para o ambiente de homologação, e nosso ambiente de teste, para não poluir o ambiente de produção. Então, a mesma coisa é cadastrar. A nacionalidade já vem por padrão brasileiro, você vai escrever o seu nome aqui. Caso a pessoa, a se cadastrar, tenha um nome social, é só marcar aqui, tá, gente? E que fique claro, é nome social, porque tem muitas pessoas que a gente até coloca que a lei que dá esse reconhecimento ao nome social, reconhecimento da identidade de gênero. Então, aqui é para esses casos que a gente recebe muitas vezes, nomes sociais, alguns usuários cada confundem com o nome da empresa, com o nome, com algum apelido, mas não. Aqui é o nome social, conforme o decreto 8.726 de 2016. 8.727 de 2016, tá bom? Caso não possua, não precisa marcar, não precisa informar. Aqui também a data de nascimento, há um e-mail que deve ser informado, e também informar, confirmar o e-mail que vocês estão cadastrando aqui no sistema. Deve ser um e-mail válido, gente, porque é com esse e-mail que a gente vai enviar um link para poder fazer ativação, porque o simples fato de preencher essa tela aqui, tá? Não iniciou o cadastro, você iniciou a ativação desse cadastro, tá bom? Então, aqui, confirma o e-mail, o e-mail, coloca o nome certinho, o endereço certinho do seu e-mail, coloca um CPF válido aqui, por favor, e o CPF da própria pessoa, o CPF pessoal. Aqui, um login, a gente coloca perto, dá uma sugestão, uma recomendação de colocar o CPF, tá? Porque, às vezes, as pessoas esquecem se colocar e-mail, se colocar outro tipo de login, e aí o CPF, todo mundo lembra. Então, fica mais fácil, a gente recomenda aqui colocar como login o seu CPF, tá? Aí, faz o cadastro da sua senha, e aí, você vai salvar e vai enviar um link de ativação lá no site da FAPEMI, para o seu e-mail cadastrado, tá bom? Então, aqui, é um cadastro para o CPF. Então, se você cadastrar o seu nome e, novamente, o mesmo CPF, o sistema vai falar para você que o seu cadastro já foi realizado no FAPEMI, tá? Quando vocês receberam o e-mail de ativação, vocês vão ter que entrar no link, né, do e-mail de ativação, e ele vai te dar acesso ao sistema Everest, tá? Que é esse daqui. Eu tenho vários múltiplos que vocês não vão ter, mas vocês vão ter acesso a esse sistema da FAPEMI, tá? Então, eu vou voltar aqui no ambiente de homologação para a gente ver como é que é a parte do cadastro. Ao entrar, vocês vão ter que atualizar seus dados. Por quê? Você só informou os dados básicos, que foi o CPF e o seu e-mail. Aí, agora, você tem que completar os seus dados. Você vai informar a sua naturalidade, né, o estado que você nasceu e o município que você nasceu, aba por aba e salvando, tá? Dados pessoais, você vai informar, o nome completo já foi informado lá no pré-cadastro, tá? Caso queira alterar esse nome por... Alterou o nome, virou o nome de casado por qualquer motivo, esse... A gente não consegue... Vocês não vão conseguir alterar aqui dentro do sistema. Então, a gente recomenda clicar nesse link, que é o link do nosso Fale Conosco, e solicitar essa alteração de nome completo, tá? Aqui também, vocês podem, novamente, informar o nome social, tá? se vocês não precisam necessariamente formar lá no primeiro cadastro. E aqui tá o CPF também cadastrado, você vai, se tiver alguma alteração de CPF ou porque digitou o CPF errado, também é só alterar via Fale Conosco, tá? Esses campos, quando estão, assim, mais cinza, eles não são editáveis, os campos em branco são editáveis, tá? Então, vai te pedir aqui uma série de informações e para completar o cadastro, a gente recomenda que vocês preencham todos aqueles campos que estão com esse asterisco vermelho, tá? Em cada aba vai ter esse, em cada campo obrigatório, esses asteriscos em vermelhinho, então, ele quer dizer que você tem que preencher esse campo para poder completar o seu cadastro, tá? Então, aqui na aba de endereço pessoal é a mesma coisa, todos os campos aqui é obrigatório, a aba de acadêmicos, tá? Então, vai ter aqui a área de conhecimento da sua formação, a sub-área de conhecimento da formação, e já vem uma lista ali nos dois campos, né? Que são já as opções para vocês preencherem o seu maior título, né? O nome da sua graduação, o ano de ingresso, o ano de proteção, a instituição que concedeu o título não é obrigatório, tá? Então, porque ele não tem esse campo, o asterisco, então, ele não é obrigatório, e muito menos o curriculares, mas recomendamos o preenchimento desses campos, para até facilitar no momento da submissão, na hora que os avaliadores tiverem acesso à sua proposta, porque esse link e essa instituição que concedeu o título vai vir tudo junto na sua proposta, tá bom? Então, aqui, um outro campo também obrigatório, a palavra-chave em um, dois e três, os outros campos não são obrigatórios, mas caso tenha um ORCID, né, também pode preencher aqui. Profissionais, não é uma aba obrigatória de preenchimento, né, mas é desejável, mais uma vez, no momento de, se for um coordenador, um proponente de proposta, e preencher para deixar todas as suas informações, tá, completa no formulário da proposta da FAPENIG. Camila, Oi, tudo bem? Só um minutinho, o professor Carlos entrou aqui agora. Ah, ótimo. Dá para dar um oi para todo mundo? Vou parar aqui, só um momento. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia a todos. Desculpa, Camila, eu não queria te interromper. Era só para dar as boas-vindas a todos, agradecer a participação de todos por apoiar essa iniciativa, né, nós estamos na FAPENIG cada vez mais interessados em apoiar as instituições, os pesquisadores, as organizações, participarem com mais intensidade, queremos receber mais projetos, mais propostas, apoiar mais instituições, então, essa iniciativa do nosso time da Departamento de Ciências, Tecnologia e Inovação, junto com a área de comunicação, de levar a FAPENIG de dentro para fora, né, vocês poderem perguntar tudo que vocês precisam e querem perguntar para a FAPENIG e a gente poder dar mais transparência nos procedimentos, nos formulários e, se possível, atendê-los da melhor maneira possível. Então, muito obrigado pela participação de todos, essas apresentações vão ficar disponíveis para que vocês levem para outros pesquisadores, outros profissionais, outras agências, outras fundações de apoio e para todos que, enfim, queiram aproveitar e participar das chamadas da FAPENIG. Obrigado aí para a Cíntia, Camila, o Lucas e o time da FAPENIG que estão coordenando essa iniciativa. Não vou perturbar mais não, viu, Camila? Obrigado, professor Carlos. Obrigada, professor. Vou retornar aqui só um momento. Está vendo a minha tela, Lucas? Sim. Tá. Os dados bancários, né, então, a gente votou aqui, os dados profissionais não é uma tela, não são campos obrigatórios, mas é desejável, tá? É devido a, se você for submeter uma proposta, você preencher e ter as informações completas na sua proposta, facilitando a análise do avaliador dela, tá? Dados bancários também não é obrigatório, mas depois eu voto neles, tá? Não precisa fazer o preenchimento e caso você queira saber qual é o status do seu cadastro, você pode vir aqui que o próprio sistema vai te dar se está completo ou não. Se não estiver completo, ele vai informar para você qual é a aba, qual é o dado que está faltando, tá bom? Então, aí, dessa forma, você já ativou o seu cadastro, porque você acessou o link, né, que foi encaminhado e você completou o seu cadastro completo, tá? Então, é só quando receber, vir atualizar cadastro e clicar em cada aba e realizar o preenchimento de cada campo, tá bom? se vocês perderem, né, eu vou sair daqui, caso ocorra o esquecimento, né, de alguma senha ou do login, é só clicar nesse link aqui de enviar recuperação de senha e login, né, esquecimento, cadastrar aqui o e-mail que foi informado a FAPENIG e clicar em e-mail de, enviar e-mail de recuperação, tá bom? se você fez o pré-cadastro lá, clicou aqui no cadastrar, preencheu esse formulário, clicou em salvar e ainda não recebeu o e-mail de ativação, clique em reenviar o e-mail de ativação, tá certo? Eu vou passar aqui algumas outras orientações que acho que fica mais fácil pela apresentação. Lucas, vocês estão vendo a minha apresentação? Deixa eu ver, começou, apareceu, pode, apareceu, certinho. Isso, perfeito, Camila. Ótimo. Então, aqui, o cadastro de pessoas físicas, né, o login é o nosso sistema, o sistema Everest, é o sistema interno de gestão da FAPENIG, aqui tem o link para acessar ele, ele também está na nossa página, tá? Então, o sistema Everest, eu vou passar rápido aqui, vocês visualizam as oportunidades FAPENIG, que são as chamadas abertas para submissão de proposta, submeter propostas às chamadas abertas, verificar os resultados das suas propostas permitidas, implementar a bolsista, submeter solicitações de alteração em projeto aprovado, tá? Para acessar o Everest, é necessário realizar o cadastro, aqui tem o link, e preencher novamente todos os campos obrigatórios que estão indicados por meio do asterisco em vermelho, tá? Caso tenha esquecimento de senha ou do seu login, a gente tem aqui o link, né, para fazer essa recuperação de senha e login, que será enviado por e-mail que foi cadastrado naquele momento que você fez seu cadastro. A gente, é aqui que eu queria chegar a um momento de atenção, a gente recebe muitas dúvidas, né, muitos questionamentos, principalmente em reta final de submissão de propostas às chamadas, né, então aqui, ó, se você não receber o e-mail, né, contendo a ativação do seu cadastro, entre em contato com o Fale Conosco, tá? Mesmo se você preencheu aquele primeiro cadastro, né, formulário de cadastro, não recebeu, clicou em reviar e ainda não recebeu esse link de ativação, entre em contato conosco, tá? Que a gente pode te ajudar. É a mesma coisa se você tentou recuperar a sua senha e não recebeu a sua, esse e-mail, né, de recuperação de senha ou de login. Também entre em contato com a Papermig por meio do Fale Conosco, tá? Frisando aqui, todos os, o usuário é responsável pela veracidade dos dados cadastrados, bem como manter esse cadastro atualizado, tá, gente? Então, aqui é autodecoratório e vocês são responsáveis pela veracidade deles, tá bom? E também por manter periodicamente essa atualização, né, porque às vezes o seu e-mail pode alterar, às vezes o seu nome pode alterar, às vezes a sua instituição, né, de, de, profissional, pode ser alterada no meio do caminho, do seu caminho, né, de, de experiência profissional. E jamais utiliza documentação e informações terceiras. A gente recebe muito pedido de pessoas que, ou por não receber o link de ativação, ou por não receber a recuperação, né, o link de recuperação de senha, faz um outro cadastro com outro CPF que não é dele. Então, aí, aí depois vem as complicações no momento que for submeter uma proposta ou ser membro, né, de, de, de algum, de alguma proposta da FAPE Amigo. Então, aí, não utilize essas informações terceiros e muito menos a documentação, gente. Como cadastro por CPF, se você cadastrar o seu CPF novamente, ele vai falar, CPF cadastrado, e aí você pode entrar em contato com a gente que a gente pode te ajudar nesse acesso. Mas não peça ou faça um novo cadastro com o CPF da namorada ou com a conta bancária do pai, tá, que a gente tem muita, mas, assim, é muito pedido, ah, eu esqueci minha senha, ah, eu fiz um cadastro com o CPF do meu namorado, fiz um cadastro com o CPF da minha mãe. Como que eu posso fazer agora, tá? Antes de fazer esse novo cadastro, entre em contato com a FAPE Amigo e por medo fale conosco. Tá? Outro ponto de atenção, se você quer submeter uma proposta, ser membro de equipe de um projeto FAPE Amigo, ou até mesmo ser bolsista da FAPE Amigo, você tem que ter seu cadastro ativo, que é o quê? Quando você recebe aquele meio de ativação no primeiro momento, e completo, quando você completa todos aqueles campos que estão lá no cadastro de usuário do formulário do sistema Everest. Então, tem que ter essas duas, esses dois requisitos, porque na hora, por exemplo, na hora de submeter a proposta, ele vai falar que você não vai, o sistema do próprio Everest vai falar que você não pode submeter, porque o seu cadastro está com algum problema, ou inativo, ou incompleto. O membro de equipe é a mesma coisa, na hora que o coordenador estiver preenchendo a proposta, inserir seu CPF, ou seu e-mail, lá naquele formulário específico, ele vai falar, o sistema vai falar, olha, cadastro desses usuários tem algum problema, e vai falar se está inativo ou se está incompleto. E bolsista, a mesma coisa, ele não vai conseguir implementar aquele estudante, aquele pesquisador naquela bolsa, porque está com problema de cadastro. E o que significa cadastro ativo? É realizar a ativação do cadastro, utilizando e-mail enviado no momento do cadastro inicial. O cadastro completo é preencher todos os campos obrigatórios, aqueles campos que estão identificados com o asterisco em vermelho, tá? Bolsistas de cota, eu não sei se tem algum bolsista de cota aqui, mas se tiver alguma instituição, que são os bolsistas de programa de bolsa de iniciação científica, de pós-graduação, de BIC Júnior, esses bolsistas também, além de preencher todos esses campos obrigatórios, eles têm que preencher corretamente os campos relacionados ao endereço, e principalmente a conta bancária, tá? Porque esses bolsistas de cota, eles vão receber o pagamento diretamente pela FATEMIG por meio de um depósito na sua conta bancária. Então, se ele não informar a conta bancária ou informar uma conta bancada errada ou de outra pessoa, tá? Ele não vai receber aquela bolsa que ele tem direito naquele mês, tá? Então, os bolsistas de cota fiquem atentos ao número da conta bancária e o endereço correto, além de preencher todos os campos obrigatórios. Tá, para. Aí, tá, aqui a gente já está, né, cadastro ativo, conta bancária, aí caso ocorra qualquer problema, gente, ou dúvida, mais uma vez, eu reforço aqui, entre em contato que a FAPEMIG está por meio, fale conosco, tá? Eu não sei por que meu cadastro está inativo, eu não sei por que meu cadastro está incompleto, não consigo acessar, perdi o meu, não lembro mais o meu e-mail, não utilizo mais o meu e-mail, ou esqueci de tudo, não lembro, eu só sei que eu tenho cadastro, entre em contato com a gente, tá? Não façam outro cadastro contra as informações que não são suas, porque isso é pior para a gente e não é verídico, tá? Então aí, qualquer problema, entre em contato conosco, tá bom? E eu peço também que entre em contato, faça esses cadastros, tanto aí que as meninas falaram anteriormente, como esse cadastro da pessoa física, com uma certa antecedência antes de submeter a proposta, porque a gente vai recebendo um volume muito grande de informações num dia, faltando um dia, tá? E a gente, para tentar atender todo mundo, a gente consegue, mas fica mais complicado e fica complicado para vocês, porque às vezes a gente responde no horário mais atrasado, umas 17 horas, e vocês precisam daquela informação o mais tempo possível. Então a gente pede com uma certa antecedência, porque se você não realizar esses cadastros, você não consegue fazer a submissão da sua proposta a uma chamada aberta, tá? Tudo que eu falei aqui está nesse link aqui do site da FAPEMIG, que é só entrar nele e clicar no item Everest, que aí vai ter todas essas perguntas aqui, que é como, que é todas as dúvidas, como incluir membro de equipe, como fazer o cadastro do sistema, recuperação de senha, cadastrar membros, qual o formato correto do currículo LATIS, enfim, lá tem uma série de perguntas, eu vou entrar aqui, até para ficar mais fácil, que é no site da FAPEMIG, você vem aqui no fale conosco e clica aqui no item do Everest, tá? Aqui tem várias perguntas que são as mais comuns e a maioria dessas informações que eu passei aqui está aqui nessa página, tá? Então, é só acessar aqui, ter contato, ainda assim, não tem a dúvida, não atendeu suas dúvidas, pode vir aqui nesse mesmo local e vir em consultas e solicite e envia sua pergunta que vai vir pelo fale conosco, tá bom? A Cíntia também me pediu para dar uma uma mostragem geral do Everest, deixa eu entrar nele aqui, então, no primeiro momento você vai ter acesso a essa página inicial na hora que você está com o seu cadastro, né, na página da FAPEMIG. Tem essas ações rápidas aqui para você atualizar seu cadastro, seus dados, se precisar, para fazer a nova solicitação de processo, esse aqui é para submissão de propostas, as chamadas abertas, tá? Ou simplesmente verificar se tem, quais são as chamadas que a FAPEMIG está disponível para a submissão de propostas. Aqui, mostra para vocês quais são, quantos dessas solicitações que vocês fizeram de proposta ainda estão abertas, quer dizer, que você iniciou o preenchimento, mas ainda não enviou a proposta para a FAPEMIG. Isso daqui é mais para as instituições, né, que tem algum convênio com a FAPEMIG de bolsas de cota, que implementar bolsa de cota, ver o histórico da bolsa de cota, tá? Então, esses acessos aqui, principalmente para fazer uma submissão de propostas, vocês podem vir aqui em solicitações, nova solicitação, e aqui vai te mostrar, nessa página, todas as chamadas em aberto pela FAPEMIG, tá? Então, aqui vem por aba projetos de pesquisa, então, se você tem intenção de enviar um projeto de pesquisa para a FAPEMIG, essa é a aba, e aqui vai vir todas as relações das chamadas abertas, tá? Se quiser enviar uma proposta para organização de eventos ou participação coletiva em eventos, então, tudo que é relacionado a eventos é na aba de eventos, bolsa também, se tiver, no caso aqui, hoje está o credenciamento de instituições, mas se tiver outros tipos de bolsa, de chamadas relacionadas à bolsa, à solicitação de bolsa, também aqui. PCRH, a mesma coisa, que tem o credenciamento do PCRH, o PCRH é Programa de Capacitação e Recursos Humanos do Estado de Minas Gerais, tá? Então, se tiver chamadas relacionadas ao PCRH, também vai ser nessa aba, aqui são especiais, e aí, cada, se tiver também, vai estar aqui nessa aba, mas também vai estar no site explicando o que seriam essas chamadas especiais, e aqui são, quando tem, as parcerias com a sede, tá? Hoje em dia, essas parcerias com a sede está tudo unificado aqui nos projetos, tá? Então, aqui a gente pode usar, mas ultimamente, se a Cíntia estiver errada, Cíntia me corrija, as chamadas em parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais estão aqui junto a projetos, tá bom? Então, aí como é que é a preencher? Vocês clicam na chamada que vocês têm interesse, e os formulários vai conforme a chamada, gente, aí, conforme o interesse da chamada, ela vai ter um formulário, mas é basicamente, você vai ter os dados da proposta, e você vai preencher, e vai preencher conforme as diretrizes da chamada, tá bom? Instituições, esse é um formulário padrão, Camila, essa parte aí, você pode, que eu vou adentrar mais, pode, eu queria mais mostrando onde que eles solicitam alterações de processo, a questão de acompanhar os processos, as outras, as outras abinhas aí, que eu vou, eu vou colocar, só para a gente não ser repetitivo, que eu vou, senão eles vão ouvir de novo falando, tá bom? Tá, beleza, então aqui, assim a gente vai passar com mais detalhes, aí caso você tenha um projeto que foi submetido, ou que foi aprovado pela FAPEMIG, vocês entram aqui em acompanhar processos, e aí ele vai te dar a relação, eu vou entrar no de teste, porque eu não vou ter nenhum, porque eu não sou coordenadora de nenhum projeto da FAPEMIG, mas aqui no meu ambiente de teste, tem aqui, acompanhar processos, aí você vai ver, você pode fazer essa pesquisa pelo número da chamada, né, que a gente sempre tem o número dela mais o ano que ela foi lançada, ou você pode fazer pelo ano do seu processo, que é sempre lá, que tem as três letras, os cinco números, e os dois últimos números significam o ano dele, tá? então aí eu vou colocar todos, e aí você vai ter, se você tiver alguma proposta submetida, mais uma vez, ou uma proposta que já está contratada pela FAPEMIG, vai ser aqui, e aqui nesses ícones, você pode fazer o preenchimento do seu relatório final, se o seu projeto estiver em fase de prestação de contas final, e esse relatório aqui é o técnico científico, tá? indicação de bolsistas, se o seu projeto tiver, né, entre as despesas o bolsistas, mas isso aqui é só na situação de, em execução, ou solicitar alteração, aí é aquele que a gente falou lá no início, que é solicitar uma alteração no seu projeto de pesquisa para a FAPEMIG analisar, aí dar as suas devidas, aí vocês cliquem em cada um, aqui a gente clicou para a solicitação, enquanto ela estiver em análise, você não consegue submeter outra proposta, mas se não estiver em análise, né, e for a primeira vez, é só clicar aqui em nova solicitação, que vai abrir os campos necessários para fazer o preenchimento da sua solicitação, ou então, se você quiser indicar um bolsista, é clicar também no bolsista, vir aqui e fazer as ações, nesse caso aqui, tem um bolsista já implementado, então você pode encerrar para implementar outro bolsista, ou manter do jeito que está, então, mas essa é a tela de implementação de bolsas vinculadas a projeto. e mais uma aqui, há o relatório final, isso aí se estiver, né, na próxima, se estiver já encerrada, a execução, o desenvolvimento da sua pesquisa, é preencher o relatório, preencher ele aba por aba com as informações que foram executadas durante o desenvolvimento do seu projeto de pesquisa, tá? Então eu termino aqui a minha fala e aí, ah, tá, tem uma coisa aqui, se vocês quiserem ver, como, como uma coisa geral, quais são as bolsas do seu projeto, é só clicar aqui, digitar o número do projeto, vou pegar um aqui, que ele vai te dar a relação, pode te ajudar na gestão de bolsas, tá? Lá naquele tópico lá de implementar bolsas, isso te ajuda também, mas se você só quiser uma consulta rápida, é só vir aqui, que ela vai te falar quem é que está naquela bolsa, quem é o bolsista, até quanto tempo, o histórico dele. Se for uma instituição e quiser ver as bolsas que estão na sua instituição, é só clicar aqui, bolsas por instituição, eu tô até com a Dom Cabral aqui, e vai te falar, olha, se não tiver nada, aqui me deu erro, porque não tem nesse momento aqui no ambiente de teste, mas se tiver, vai dar a relação dessas instituições, tá? Bolsas e suas cotas, se tiver alguma instituição aqui, que faz só para a gente não alongar, que faça, né, que tem convênio com a FAPEMIG de bolsas de cotas, a gente pode, no final, se tiver alguma dúvida, a gente mostra aqui como é que é, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Porque é um pouquinho mais extenso essa questão de bolsas de cotas que são vinculadas aos convênios que a FAPEMIG tem com algumas instituições de pesquisa. Então, eu termino a minha fala aqui, Lucas, e se tiver dúvidas, a gente depois responde. Perfeito, Camila. Obrigado aí pela apresentação. Eu te agradeço. Seguindo agora aqui, eu estou notando algumas dúvidas aqui do pessoal, né, algumas dúvidas a nossa equipe que já está tentando orientar aqui pelo próprio chat, certo? Então, a gente está tentando adiantar também esse lado que, às vezes, a pessoa, uma dúvida mais simples, de alguma outra questão, a nossa equipe está tirando essas dúvidas no próprio chat, tá bom? Vou passar aqui, então, agora, para o nosso último tópico de hoje, que é a questão da submissão de projetos. Aí, eu convido a Cíntia Mendonça aqui para a gente poder falar a respeito dessa submissão. Cíntia, fique à vontade. Obrigada, Lucas. Então, vamos lá, né, gente? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e só fazer um parênteses. Eu pedi para a Camila Fernanda e dar um posicionamento do Everest, né, porque ela que é a dona, então, ela tem os poderes aí que eu não tenho aí do Everest, então, ela ia conseguir aí transitar como ela conseguiu, né, por meio do ambiente de teste, enfim, melhor do que qualquer um aqui. Obrigada, tá, Camila? Acho que deu para, né, para mostrar para eles que o Everest é aonde, né, que é por meio, né, do sistema aí que as instituições e os coordenadores de propostas, né, conversam com a gente, mandam solicitações de alteração de processos e submetem as propostas, né, no momento é o nosso sistema eletrônico aí. Eu vou compartilhar a apresentação só para me ajudar a orientar aqui e... agora só uma... Lucas, me ajuda aqui se eu compartilho, porque depois eu vou fazer uma jogadinha com o sistema também, vou entrar, né, ao vivo aí, vamos dizer assim, no sistema, se eu compartilhar a tela, eu compartilho tudo, né, Sim, sim. Além da apresentação, então, está perfeito, então. É porque eu quero... É, eu vou compartilhar no modo apresentação. Para mim não foi ainda, está aparecendo o modo apresentação para vocês, gente? Acho que vai, acho que está com para mim já aparecendo. Já está? Ok. É porque para mim não está aparecendo, mas, enfim, vocês estão falando que está no modo de apresentação, então vou seguir aqui, né? Não, está mostrando o PowerPoint. A hora que você clicou, clica de novo, agora sim. Agora foi, então vamos lá. Então, assim, eu fiquei incumbida aí, né, de falar da submissão de propostas no nosso sistema aí eletrônico, que a gente chama, né, Everest, Evandu Mirra, porque o nosso, o título, né, vamos dizer assim, o software inicialmente era Everest e a gente rebatizou aí de Evandu Mirra, né? Então, na página a gente acessa o link do Everest, mas enfim, é mais um apego ao nome, ao nome antigo aí, mas a gente está, né, transitando aí para o novo nome aí do Evandu Mirra. Então, gente, a pauta aqui que eu quero trazer aqui para vocês é dar uma breve contextualização, mas para justificar mesmo o porquê dos formulários, né, o tipo de informação que a gente exige de vocês no momento dos projetos, né, e o porquê do textil da chamada, né, algumas coisas que a gente coloca lá na chamada, por que a gente tem que fazer isso, né, Papemig, como uma fundação pública, a gente tem que fazer o que está previsto na lei, né, então, tudo que está previsto na lei, a gente precisa acatar. E tem umas legislações que trazem os modelinhos de chamadas, dos formulários que a gente chama, né, carinhosamente aí de plano de trabalho, quando assina os instrumentos jurídicos com a gente. Então, eu vou só contextualizar, né, eu já vi aqui que tem gente que já sabe mais que isso, né, professora Sara, e, mas assim, para quem está tendo acesso, né, no primeiro momento aí, o nosso público mais recente, especialmente com empresas, né, para entender aí o nosso, o nosso contexto. Vou destacar, dentro da chamada, dessa chamada que tem páginas e páginas, o que é importante ler tudo. A Liliane até falou isso, né, eu ressalto nas minhas observações finais sobre isso, da leitura, coitadosa, mas tem que, tem umas partes na chamada e da forma como a gente montou de uns tempos para cá, que tem um objetivo, né, para destacar mais o que vocês têm que dar maior atenção. Aí, no terceiro momento aí, eu vou acessar o sistema Everest, como a Camila fez, e vou trazer, né, umas pontuações aí, apontamentos finais, tá bom? Então, assim, é, eu não sei, né, em termos de conhecimento aqui, né, até, então, se vocês todos aqui presentes conhecem, né, a legislação de ciência e tecnologia, as principais aí, que a FAPMIG opera e olha, né, atentamente, toda vez que a gente sobe a nossa chamada, os instrumentos jurídicos para avaliação da nossa procuradoria, são as legislações que eles trazem, né, trazem no parecer da nota jurídica, de forma que façam com que a gente, FAPMIG, área técnica, tenha que observar. Então, no âmbito federal aí, nós temos, né, a gente fala aí de uma lei de inovação de 2004, né, que veio sendo, que veio ser alterada em 2016 e regulamentado pelo decreto aí de 2018, é o que a gente chama aí, né, nesse meio aí do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, e no Estado, nós estamos aí com uma lei antiga de 2008, de 2008, e com um decreto estadual que a gente tentou, no âmbito do Estado, regulamentar a lei federal de forma mais rápida, essas atualizações, né, de 2016, 2018, de forma mais rápida no Estado, por meio de um decreto. Então, toda normativa de chamada, plano de trabalho que a gente segue está nesse decreto aí, 47.442, né, de 2018. Então, ele vem trazendo as novidades aí das alterações inseridas na lei de inovação de 2004, promovidas aí pela legislação de 2016. Então, gente, do decreto, né, desse decreto estadual aí, de 2018, nós olhamos particularmente o que envolve a temática aqui de submissão de propostas, o artigo 77 e o próximo que eu vou apresentar, 78. No artigo 77, eu quis trazer aqui, é só para vocês verem que a gente tem um norte, então, algumas informações presentes na chamada são informações que a gente precisa, nós precisamos inserir para acatar as regras, né, vigentes aí, as legislações vigentes. Então, no chamamento público, a FAPMG não pode deixar de mostrar onde que vem a fonte de recursos, né, a gente tem que deixar claro, né, a parte do objetivo do chamamento público, né, se há temas de pesquisa, áreas prioritárias, né, no caso do objetivo, é o que eu falo, né, Cintia, é a parte mais filosófica, né, por que que a FAPMG está lançando essa chamada, né, e com os temas de pesquisa, as áreas prioritárias, a gente dá indícios quais são as temáticas principais aí do chamamento público. Então, a gente tem, dentro da chamada, a gente tem que constar a forma de apresentação das propostas, que aí entra a questão dos formulários que vocês preenchem para a gente no sistema Everest, que pode mudar, que é o que a Camila Fernanda está começando a falar, né, que eu vou trazer, que pode mudar de uma chamada para outra, mas tem formulários padrão, que vai se repetir de uma chamada ou outra, vai ter, vocês vão identificar esses formulários. Eu até pré-cadastrei duas chamadas ainda vigentes aí, só para eu mostrar para vocês os formulários se repetindo e os que são extras, né, vão colocar assim. E por que que eu vou fazer essa comparação? Porque eu quero mostrar para vocês que a partir do momento que vocês dominam determinados formulários e determinados temas da chamada, vocês vão ter que preocupar só com as especificidades de cada edital. Então, tem, vamos dizer assim, tem estratégias aí, né, para observar e ir direto nos pontos mais importantes de cada iniciativa. Então, a gente tem que colocar para vocês o valor total da iniciativa, nos exemplos que eu trago aqui, é a chamada de atenção à saúde, que está vigente até no mês 6. O valor dela é de 6 milhões e ao mesmo tempo estou trabalhando com uma chamada aí com a linha Compete, que está vigente até, o prazo de submissão até sexta-feira, estamos falando aí de 50 milhões, né, para a linha empresas, startups e cooperativas. Então, assim, nós temos que colocar isso, né, de onde que vem a fonte e quanto de recurso para o chamamento. Se envolve contrapartida ou não, porque os proponentes tipo empresas, pessoas com fins lucrativos, a gente sabe que por, inclusive, nesse decreto 47, que subvenção econômica, que é o que a gente fala quando a gente está apoiando empresas, exige contrapartida, ao contrário de, para chamadas que envolvem, certeza, a FAPMG não é obrigada a exigir contrapartida, né, mas já para a linha empresas, por exemplo, a lei pode ser contrapartida, inclusive não financeira, mas é necessário ter a exigência de contrapartida. Enfim, aí seguindo aí, tem a questão, né, que nós temos que colocar para vocês. O que a gente espera? Os critérios de elegibilidade, os critérios de avaliação de propostas, né, o que vocês serão avaliados, né, como se dá, se a sua proposta não foi aprovada, se você vai querer, se você quer submeter recurso administrativo, qual é o prazo dessa submissão, qual é o formato da submissão, tudo isso a gente tem que trazer para vocês no chamamento público. Eu até grifei essa questão da minuta do instrumento jurídico, porque quem conhece a FAPMG há mais tempo sabe que as chamadas antigas nossas não vinham como anexo ao instrumento jurídico, e de um tempo para cá nós inserimos a minuta dos instrumentos jurídicos para vocês saberem, olha, sua proposta sendo contratada, são esses termos aqui. E aí, por que a gente inseriu, começou, aumentando ainda mais a leitura de vocês? Justamente porque tem um artigo aí que fala que a gente tem que anexar essa minuta, trazer esse instrumento jurídico para vocês conhecerem previamente. Inclusive, até para vocês terem que decidir, ah, não, com esse instrumento jurídico aqui, eu não firmo parceria, assim, né, eu não vou nem submeter proposta, né, junto à FAPMG, porque esses termos aí não condizem, né, com o que eu acho que deve ser e tal. Tem a questão dos prazos de esclarecimento de dúvidas e outro item também que a gente não utilizava de validade de chamamento público, nós começamos a trazer isso justamente porque a nossa procuradora e o nosso jurídico começou a exigir inserção dessa informação por causa desse artigo. Então, tudo tem, né, tem uma, vamos dizer assim, uma norma, né, por trás aí que justifica aí a nossa atuação. Agora, é, indo aqui direto no ponto, né, dos formulários de submissão de propostas, esse artigo 78 demonstra também para vocês por algumas informações por que que a gente precisa, né, de ter um formulário de metas, etapas, um cronograma detalhado físico, né, um cronograma detalhado financeiro, porque esse artigo 78 traz as condições mínimas que a gente precisa, né, precisa receber de vocês, que é o que vai virar o plano de trabalho anexo ao instrumento jurídico que a gente vai firmar, né, caso a proposta seja aprovada. Então, nós temos aí que a gente precisa conhecer o projeto, né, os resultados esperados, por isso que temos uma perguntinha lá, resultados, impactos, né, benefícios esperados, a questão aí das metas, que eu já antecipei, metas, indicadores, né, porque a gente precisa conhecer isso, como que vai funcionar isso ao longo do tempo, o valor do projeto, o prazo, qual que é o prazo de execução do projeto, e os elementos da despesa aí, e a questão do responsável, né, essa, nesse caso, é responsável pela execução. na FAPEMIG, a priori, a responsabilidade técnica é do coordenador, né, é quem vai entrar lá, né, com a senha dele, né, e vai submeter a proposta para a FAPEMIG, né, então, o coordenador, via de regra, ele é responsável, técnico, de prestar contas, né, junto à FAPEMIG. E aí, eu destaquei a questão da intervinência de fundação de apoio com ou sem, porque, nos nossos chamamentos, né, nós não obrigamos e nem podemos obrigar o uso de fundação de apoio, né, quem está vinculada a instituições científicas, tecnológicas, de inovação, sabe que essa fundação de apoio, né, ela tem uma legislação da década de 90 aí, que regulamenta a criação de fundação de apoio para auxiliar na gestão de projetos dentro de instituições de ciência, tecnologia e inovação. Nesse cenário aí, no momento, por exemplo, nas chamadas envolvendo empresas, a FAPEMIG não trabalha, né, com fundações de apoio, então, não é permitido a fundação de apoio entrar em submissões de propostas envolvendo, aí, empresas, né, eu vi que já tem empresas aqui, então, empresas que leram o nosso instrumento aí do Compete, né, que encerra agora sexta-feira, sabe disso, né, que a única instituição que vai aparecer lá, vamos dizer assim, né, obrigatoriamente, é a proponente, a empresa, a startup, a cooperativa, justamente porque empresas, a FAPEMIG, até o momento, optou por não viabilizar o uso de fundação de apoio por meio, né, para empresas. E, gente, é, a, a, eu acho importante aqui, a gente destacar alguns detalhes das chamadas, né, é, hoje em dia, isso de ano passado para cá, se eu não estiver enganada, né, acho que é 2023 para cá também, que eu tenho que estar tão, né, que está passando tão rápido, nós organizamos, mudamos a maneira de organizar as nossas chamadas no intuito de tentar melhorar, melhorar para vocês, melhorar para vocês. Então, o professor Marcelo, né, que é o atual diretor de ciência, quando ele veio, né, assumiu a FAPEMIG, ele veio com esse propósito, do que a gente puder, na medida do possível, e a legislação deixar, né, é o que a gente poderia melhorar. Então, a organização da chamada foi um ponto que a gente achou que poderia, né, continuar atendendo a legislação, mas melhorar para vocês, até a escrita da chamada, enfim. E essa organização é muito importante em que sentido? A partir do momento, né, que a gente dividiu em diretrizes específicas, o próprio nome já dá a dica, né, são aquelas diretrizes que espera-se variar de chamada para chamada, né, que é os critérios de elegibilidade, os critérios de seleção, que vai depender do objetivo da temática e da proposta. E o capítulo 2, com as diretrizes gerais, que é nessa ideia é a seguinte, ah, não, se vocês já dominarem essas diretrizes gerais, quase que não vai precisar ler, na próxima chamada, passa só um olho, porque se já domina o tema das diretrizes gerais, que, via de regra, não varia, né, o objetivo das diretrizes gerais é replicá-la em todas as chamadas. e tem os anexos, né, então, tem a seção dos anexos, eu dei os exemplos aqui do instrumento jurídico, né, o plano de bolsistas, um detalhe importante, os anexos, não necessariamente todos os anexos obrigatórios estarão nessa, nessa, nesse tópico aí, né, a gente traz nesse tópico os modelos já existentes, mas um exemplo de um anexo que é obrigatório em todas as chamadas, currículo, né, do coordenador da proposta. A gente não tem um modelo, porque ele, a princípio, já é um modelo estabelecido aí, que a gente utiliza até o momento, né, que é o látice do CNPq, então, assim, é obrigatório, não vai ter esse modelinho aí, para vocês. Então, isso é atento. O fato de ter um, uma parte de anexos não quer dizer que todos os anexos obrigatórios da chamada constam nesse, nesse tópico aí, né, nessa seção aí. E aí, então, assim, se na ideia de que diretrizes específicas, nas diretrizes que constam, né, as principais informações da chamada, o que que ela vem em ajudar a gente a responder, a entender, né, ela, ela ajuda, por exemplo, a gente ter a noção das linhas temáticas, das áreas prioritárias. Então, será que o que eu estudo, né, a pesquisa científica que eu me proponho a fazer, será que atende alguma das linhas temáticas? Está dentro dessas diretrizes específicas. Tem o calendário, né, que tem as informações aí, até quando eu posso submeter proposta? O compete da linha empresa acaba agora, dia 26, né, prazo de recurso, tudo isso está na parte do calendário. Categorias de financiamento. nessa categoria de financiamento, eu consigo entender, por exemplo, quanto que eu posso solicitar pra Fapemig. Eu dei um exemplo, né, eu pré-preenchi, iniciei uma proposta dentro do compete que vai encerrar agora. Então, na minha cabeça, eu sou, né, fictício, né, gente, totalmente fictício. Eu até usei inteligência artificial pra me ajudar nos objetivos, dar um título bonitinho aí pra vocês. Então, assim, na questão da categoria de financiamento, nessa proposta fictícia, eu me enquadrei como se eu tivesse vinculado, eu fosse a coordenadora vinculada a uma empresa grande, de porte acima de 300 milhões. Consequentemente, eu posso solicitar até 4 milhões de recursos, né, de acordo com a chamada lá. Então, assim, eu estou dando um exemplo que é nessa categoria de financiamento que você consegue ver o que eu posso solicitar pra Fapemig. Tem os critérios de elegibilidade, se a chamada é pra ICT? É pra empresa. Que tipo de proponente? Pessoa jurídica? Coordenador. Eu preciso atender a que requisitos pra eu ser elegível na proposta? Elegível, né, na proposta? Preenchimento da proposta. Aqui que é a parte que interessa, que eu vou entrar no sistema agora, no Everest, né, pra gente passar pelos formulários. Nesse tópico do preenchimento da proposta, vocês conseguem já identificar o que que esperam vocês no formulário Everest. Então, a gente trouxe isso aqui pra vocês entender, ah, eu vou ter que demonstrar o histórico da minha empresa, eu vou ter que mostrar meu histórico, o histórico de P&D da minha empresa, né, eu tô até trazendo algumas perguntas do Compete aí. então, a gente consegue visualizar previamente na chamada o que me espera no Everest, né, pra gente ter noção da complexidade, né, das informações que serão solicitadas lá no sistema. E nessa, e nesse preenchimento da proposta, é onde que a gente fala pra vocês os principais anexos obrigatórios da chamada o que não é, o que não é obrigatório vai depender do caso, né, tem o tópico dos itens financiáveis, né, e o julgamento e seleção, que, aonde que vocês vão ver, né, que é um dos itens também importante, né, importante por quê? vocês vão identificar lá os critérios, mérito, relevância, né, vai depender da chamada, né, eu tô colocando aí o padrão, relevância, o coordenador, a equipe, né, o apoio institucional, será, aí você tem uma noção, a minha proposta aqui, o que eu preciso melhorar pra tentar alcançar uma maior pontuação, né, então é nesse julgamento, na parte de julgamento e seleção, que você tem a ideia de como essa proposta será avaliada, né, eu vou passar isso aqui, porque eu acabei de forma geral, né, falando das possíveis perguntinhas aí que vocês conseguem responder, né, lendo a diretrizes específicas, né, então eu acho que eu, eu passei, ah, é, um, é, um das perguntinhas aqui, o tipo de projeto que é chamada, é, solicita, é uma pesquisa científica, é desenvolvimento tecnológico, que tipo de projeto lá, pode os dois, é um ou outro, então tudo isso tá nessa parte de diretrizes específicas, né, eu tô trazendo isso aqui porque às vezes, né, é, eu tô falando o geral, né, gente, lógico que nas chamadas pode haver especificidades, mas normalmente, dentro do contexto de empresas, a gente trabalha mais com desenvolvimento tecnológico, né, é, então por isso que é importante aí vocês identificarem que tipo de projeto nós esperamos, né, nós temos iniciativas aí da área de extensão conjugada com pesquisa, então enfim, é nesse sentido aí, é, né, que é importante, isso responde pra vocês as diretrizes específicas, né, é, eu tô passando com o que eu já basicamente falei, então agora eu vou parar de compartilhar aqui a apresentação pra eu acessar o Everest, né, como a Camila Fernanda fez, pra gente entrar nos formulários lá, mas eu queria, é, só destacar aqui, é, é, eu fiz, literalmente, gente, é fictício, total, tanto que eu nem considerei real as exigências do edital, né, eu fiz o Compete, né, vou dar um exemplo aí, eu coloquei como proponente a Fapermig, mas porque, né, eu estou vinculada à Fapermig, mas logicamente, dentro do Compete, né, a Fapermig é proponente, né, que a Fapermig nem poderia submeter, porque ela não é uma empresa, né, ela é uma fundação pública, então, assim, é só pra vocês verem que nada, então, pode tratar a informação divergente da chamada, não é pra vocês considerarem esse modelo aí, tá, é pra vocês entrarem na chamada e olhar direitinho aí, é, as exigências da chamada, do Compete e da chamada de atenção à saúde, que é o que eu, né, preenchi também, só pra fazer uma comparação é, pra vocês, tá bom? Eu vou, agora, eu vou, eu quero sair daqui, eu vou sair porque eu já tava aqui, mas enfim, eu quero sair só pra, antes daqui, vocês estão vendo, né, gente, porque eu compartilhei, eu queria compartilhar de forma que qualquer coisa que eu mexesse aqui, vocês visualizariam minha tela, então aqui, antes de eu entrar aqui, estou na página da Fapermig, na página da Fapermig, as chamadas, né, tem aqui, ó, onde que fica as chamadas abertas? Tem um, tem um próprio, uma abinha aqui, que consta as chamadas abertas, né, as chamadas que já encerraram pra submissão, então, nós estamos ainda no processo que a gente considera ainda, né, em análise, e as chamadas que tiveram o resultado já divulgado, então, é nesse campo aqui que vocês conseguem ver, né, o que a Fapermig tem pra vocês, oferece pra vocês, né, no momento. E o Everest é aqui que eu entrei, tá bom? Nessa, nessa, né, nesse ícone aqui, ok? Everest. Então, agora eu já tô com a abinha aqui, né, eu já deixei salvo aqui. Vamos lá, como a Camila, eu também tenho vários usuários, assim, eu vou entrar com o que eu fiz a, é, o usuário da, que eu fiz pré-cadastro, né, da proposta aí. Então, aí, como a Camila já mostrou, onde que vocês acham as informações, né, dos chamamentos abertos, né, pra submissão de propostas, então, eu já vou partir, gente, e ela mostrou também aonde que você, né, você solicita, e, então, eu acho que eu já vou partir para os formulários, tá bom? como eu pré-cadastrei, como eu pré-cadastrei, eu tenho duas formas de, de, né, de achar, aqui, solicitação em aberto, ou aqui. Então, aqui, ó, tá vendo, eu tenho duas propostas em andamento, né, que eu não submeti, né, tá faltando aqui, é, complementar, é, submeter, e aí, informa para a gente, aqui, ó, compete, 26 do 4, e a chamada da atenção à saúde, aí, é 3 do 6. Então, eu vou, é, vou entrar no compete, porque tem outros formulários, para, é, é, passar aqui com vocês, tá bom? Então, o primeiro formulário aí, dados da proposta. Dados da proposta, gente, ele aparece, é um formulário obrigatório, ele aparece em todas as chamadas. Então, sempre vocês vão ter que preencher, por quê? Porque é aqui que a gente vai ter o resumo, né, a gente vai ter o período de, de duração da proposta, quando que eu, eu, é, vamos dizer assim, a expectativa de começar, né, a minha proposta. Eu coloquei dia 1 do 7, é mais porque a divulgação do resultado previsto do compete, tá para, mês 6, se eu não me engano, né, eu posso estar com informação, mas eu acho que é mês 6. É, aí eu coloquei como se fosse, né, se tudo desse certo, que a gente sabe aí, né, como se o instrumento jurídico já tivesse assinado e publicado. Aí eu coloquei essa data aí, tá, considerando o, a divulgação do, do resultado. Só que essa, essa data, na verdade, ela muda na hora que a gente assina o instrumento jurídico. porque na hora que a gente assina o instrumento jurídico com quem ganhou, né, levou aí, foi selecionado, a proposta foi selecionada. A partir do momento que a gente publica o diário oficial, o instrumento jurídico, o sistema nosso já calcula o início do projeto, e somando o fim, uns 24 meses que eu coloquei aqui, né, eu até coloquei 24 meses, porque se eu não me engano, o prazo máximo de projeto dentro do Compete é 24, né, o sistema já deu aqui pra mim, já me informou, tá bom? Então, olha, eu já tinha colocado um título, é o que a Camila destacou também, tá vendo, olha, o asterisco aqui vermelhinho indica os itens obrigatórios. Então, eu coloquei tudo. Eu, né, criei um exemplo fictício aqui, tinha um software, um sistema pra rastrear produtos. Aí, né, o meu projeto se encaixa, né, em qual área? Aí eu entendo que encaixa na área do conhecimento da administração e a administração da produção, o meu objeto aqui, né, o que que eu pretendo trabalhar no projeto aí de, nesse caso, desenvolvimento tecnológico, tá? E coloquei, e coloquei as palavras-chave obrigatórias, que é pelo menos, né, são pelo menos três palavras-chave. Então, tá tudo completinho aqui, tá? Esse campo aqui, você preenche, esse daqui, você também preenche, o duração da proposta, mas ele já dá a dica pra vocês, né, o máximo, né, o sistema já dá a dica do máximo que você pode, em termos de execução, ok? Esse campo aqui, a área de conhecimento, você busca, tá? Você tem que escolher dentro do rol oferecido, e no mais, é você escrever mesmo, digitar, tá bom? Então, vamos para o segundo formulário, que é a instituição, que também aparece em todas as chamadas. É aqui, por isso que teve uma lógica, da Liliane falar primeiro, da Camila falar primeiro, por quê? Primeiro, que eu só cadastro, né, eu só entrei aqui com o meu login e senha, porque eu fiz um cadastro, estou com um cadastro aí, né, ativo, completinho, tudo bonitinho. E eu entrei com o meu CPF, por quê? Porque eu sou coordenadora desse projeto, né, até um ponto importante que a equipe pediu, né, Simone, para eu destacar, que é caso concreto, alguém entrou, né, gente, a gente sabe do dia a dia, às vezes na prática, não é o coordenador, né, que isso não é recomendável, é o coordenador que deve fazer isso, né, vou deixar isso bem claro, que está sendo gravado aí, mas já aconteceu do coordenador passar esse objetivo aí de submeter proposta para uma outra pessoa, e a pessoa simplesmente entrou com a senha dela, que ela tinha cadastro, entrou com a senha dela e submeteu, uma proposta, só que, é, quando ela fez isso, ela puxou a coordenação do projeto para ela, ela puxou a coordenação do projeto para ela, então, assim, é, quem que a senha, quem que tem que submeter é o coordenador da proposta, tá bom? Então, nas instituições, é, né, eu puxei aqui a FAPMIG, eu localizei a FAPMIG aqui, e a FAPMIG apareceu aqui, porque vamos dizer, vamos dizer o seguinte, eu fiz meu dever de casa, junto ao cadastro de pessoa jurídica, então, por isso que a FAPMIG apareceu aqui, e no meu caso, eu, né, como é chamada, estou fazendo compet, não tem gestora, aí eu falei assim, olha, não estou indicando, né, abdico da indicação de gestora, porque é uma chamada que não trabalha com gestora, mas eu, no exemplo lá da saúde, eu até coloquei a gestora aqui para explicar para vocês a questão da despesa operacional, que o sistema puxa automático, então, eu vou falar disso na hora que eu estiver no outro processo lá. E, então, gente, aí, isso aqui puxa do cadastro de pessoa jurídica, né, a instituição associada, é, é um formulário que não aparece em todas as iniciativas, nesse caso do Compete, a equipe cadastrou esse formulário associada, no intuito do seguinte, é, se a empresa for trabalhar com alguma parceira e tal, ela indicar, não é obrigatório, né, ela indicar aqui na chamada, da mesma forma, a instituição associada, ela tem que estar cadastrada, tá bom, para puxar, então, como eu não, eu vou, a minha empresa está trabalhando sozinha, não tem parceira e tal, eu não coloquei aqui, tá, eu coloquei não se aplica, e eu tive que colocar não se aplica, porque senão eu não conseguiria submeter no final, o sistema ia dar erro para mim, e tudo, gente, salvar, tudo salvar, tá, eu não estou falando, né, passei batido do botão aqui, salvar, tudo salvar, por favor, tá, é, porque eu já acabei fazendo, né, a natureza da proposta também é um formulário que não vai aparecer em todas as propostas, em todas as chamadas, ela aparece, esse formulário aparece, quando há questões objetivas, para facilitar a nossa gestão aí, dos, das propostas recebidas, então a gente pergunta algumas coisinhas, né, de forma objetiva, para vocês, então, não é um formulário obrigatório em tudo, tá, e é só para questão objetiva. O detalhamento da proposta, aí sim, aí vem o recheio do projeto, aí, que é um formulário obrigatório para todas as, as iniciativas, as todas as chamadas. O que varia aqui, é a questão do, das perguntas, mas é um formulário obrigatório. Produtos pretendidos. Os produtos pretendidos, ele é um formulário que aparece também em todos, porque ele entra já naquele quesito obrigatório legal, né, é um produto, os produtos pretendidos, ele aparece em todas as chamadas, e ele é um formulário muito importante, que na hora que eu chegar aqui nas etapas, a gente vai precisar do cadastro desses produtos, para puxar aqui nas etapas vinculadas. As etapas vão entregar o quê? Que a gente chama, produtos pretendidos barra entregáveis. Então, ele, a gente tem que preencher esse formulário, primeiro, porque ele vai ser exigido no formulário de etapas. Eu vou editar um aqui, que também já fiz o cadastro, como eu estou falando de software, eu vou colocar o software aqui, né, que eu coloquei como produtos pretendidos. Então, eu coloquei, cliquei em editar, porque você consegue, tá vendo? Editar, remover, coloquei em editar, só para vocês verem o que que eu preciso preencher. Então, eu escolho, o produto pretendido é dentro de um leque grande da FAPMIC, mas você tem que escolher. Pode até colocar outros, depois escrever o que que é, mas tem que escolher. Tá bom? Colocar a quantidade, todos os itens são obrigatórios, tá vendo? Software, né, é um produto que é tecnológico, né, eu escrevi tecnológico aqui e justifiquei. Ok? Eu, só para mostrar que eu mudei, vou colocar uma outra letra aqui, K, tá vendo? E alterar aqui, só para vocês verem que K veio para cá. Então, né, e esse é o produto pretendido. A propriedade intelectual, ela, ela tem, ela não é um formulário obrigatório, ela vai aparecer em alguns casos, coincidentemente, nas duas chamadas apareceu, né, e quando ela aparece, ela vira, o formulário vira obrigatório, as respostas, ok? Membros de equipe. Membros de equipe, eu vi que tem uma pergunta aí, pesquisadores de fora do Estado, precisa cadastrar no Everest? Precisa. Precisa cadastrar no Everest. Mas precisa, vou colocar assim, projetos do INCT, do INCT, que envolve rede, né, dos INCTs aí, parceria FAPMIG e CNPG, é um projeto em rede, só que a FAPMIG, ela apoia só, ela só dá dinheiro para as instituições mineiras, né, que compõem o INCT. A gente não pode apoiar, mandar dinheiro, vamos dizer assim, para pesquisadores de fora do Estado. Então, a gente só pode atender os nossos pesquisadores mineiros, as nossas empresas mineiras. E aí, mas o, o, o membro de fora, ele tem que estar cadastrado aqui, para quê? Porque, em que pese, ele não vai receber dinheiro da FAPMIG, ele compõe a equipe, ele fortalece a equipe, não é isso? Então, ele precisa, vocês precisam puxar, o coordenador mineiro precisa puxar, é, os membros. Então, é aqui, você, né, tem que estar o cadastro, né, cadastrado. É, aí a pergunta que fizeram, né, estou aproveitando. Com isso, instituições, esse caso do MCT que eu falei, né, de pesquisadores de outro estado, precisa cadastrar a instituição do outro estado? Não, porque a gente não vai passar dinheiro, né, o que a gente quer saber, é a composição da equipe, é a rede, né, e mostrar aqui, olha, qual, a gente entender qual parte do projeto, faz por esse pesquisador do outro estado, e tal, tá? Gente, é, a Simone, você viu aí, né, que eu te coloquei aqui, é, vou até aproveitar esse gancho aí, eu usei o nome, porque eu vi que a Simone estava cadastrada no sistema, então, eu vou aproveitar esse gancho, para saber uma coisa muito importante, que é a questão dos aceitos do membro da equipe, tá? É, qual eu, né, eu vou, igual a minha aqui, eu vou submeter a proposta, submeter a proposta, a Simone, ela, eu preciso chegar até cima de Simone, como eu combinei com você, nós vamos compor esse, esse, né, esse projeto e tal, por favor, acabei de submeter o projeto, não esqueça de dar o aceite lá, por quê, gente? Os membros da equipe, que não aceitam, né, e tem um prazo previsto na chamada, o prazo máximo aí, de dar esse aceite, que é até 10 dias corridos, após, o encerramento do prazo de submissão de propostas, se a Simone não, não, eu falei com ela, e ela não deu, o que que significa? É como se ela não, né, não aceitou a participada da proposta, com isso, ela não vai ser considerada na pontuação de membro de equipe, então, o aceite, pessoal, é muito importante. a outra coisa que é muito importante aqui, hoje, da forma como o sistema está feito, né, o que tem aí, em termos do sistema Everest, nós, em que pese, eu entrar com a minha senha, eu estou preenchendo a proposta, eu preciso também me incluir como coordenadora no membro de equipe, para quê? Porque aí, com isso, vocês vão conseguir, eu vou conseguir, apuxar meu nome aqui nas etapas, que, né, nas etapas, a gente tem que identificar, quem que é o responsável pela etapa? Quem que vai executar a etapa? Então, isso é muito importante, tá bom? Eu vou cortar aqui, eu vou tirar a Simone, eu até coloquei a história aí também, as pessoas ficam sabendo agora que fazem parte desse projeto. Então, por isso, tá vendo que, da mesma forma que eu consegui incluí-las, por isso que a gente precisa, a FAPM, exigir esse aceite, porque, olha bem, elas não estavam nem sabendo, e eu consegui incluir, estou usando o nome dela para ganhar pontinho na equipe. Então, a forma de saber que, realmente, todos estão de acordo na participação do projeto, a FAPMIC saber, e quem vai avaliar as câmaras de avaliação, é por meio do aceite. Eu vou remover aqui a Simone, só para vocês, sim, é, só para procurar, que, né, pode procurar, vamos ver se, é, é, ixi, agora, deixa eu ver aqui, o, o, a Simone Rodrigues, Cíntia. Ah, obrigada, Rodrigues, eu achei que ia ficar salvo aqui, e não, e não ficou. Aí, olha, ai, Simone, desculpa aí, eu vou até, passei correndo, gente, por causa do, acho que não deu tempo ainda não, de ver o CPF da Simone. E, e aí, né, no caso, a Simone está entrando aqui, porque tem três funções, a FAPMIC hoje trabalha com três funções, e vai depender da chamada, o coordenador sempre existe na chamada FAPMIC, e o colaborador sempre existe na chamada, só se for um projeto ou equipe, né, que aí, o único membro da equipe é o coordenador, mas vamos considerar que há membros de equipe, então, é, colaborador e coordenador sempre vai ser. Agora, a figura do subcoordenador, ela vai existir, tem alguns que são, a figura até é obrigatória em alguns chamamentos, especialmente chamamentos que a gente exige, categorias de grupo, de redes, aí a gente, normalmente a FAPMIC exige um subcoordenador, então, vou colocar o subcoordenador aqui, e adicionar a Simone, tá, eu só quis, só para, para vocês verem aí, ah, não deu certo, porque, eu esqueci de colocar, eu não cumpri um dever de casa aqui, dos itens obrigatórios, está vendo que o sistema não deixou? Então, vamos lá de novo, o que eu deixei para trás? Subcoordenador, e esqueci de digitar a atividade, subcoordenador, vamos lá. Agora sim, tá vendo, o sistema não deixou, porque não tinham colocado uma função lá, para a Simone, então, agora aqui, integrante adicionado com sucesso, perfeito, está aqui, bonitinho. Metas, as metas, gente, eu já inseri umas aqui, então, como eu inseri, inseri quatro, tem a questão de editar e remover, eu vou editar, só para vocês verem, o que que pede aqui, da meta, é simplesmente, é uma descrição aqui, né, nesse caso, eu coloquei aqui, a meta um aí, desenvolver um sistema de rastrabilidade, funcional intuitivo, até o final do primeiro ano do projeto, isso aqui, né, coloquei aí, com a ajuda da inteligência aí, e, mas é, é importante o que, nesse ponto, né, que me fez lembrar aqui, esse formulário, que é obrigatório também, em todas as chamadas, que a gente coloca, que vocês observem, os comentários, os textinhos, as definições que a gente já traz para vocês, está vendo aqui, por exemplo, o Everest já fala, o que que a gente, o que que é meta? É sempre algo quantificável, a ser alcançado em determinado prazo, então, eu coloquei aqui, desenvolver um, está quantificado, né, quantificável aí, né, quantificado, um sistema, e a minha previsão aí, final do primeiro ano, né, enfim, e eu vou editar, e, e salvou, salvou, então, isso que vocês precisam em metas, etapas, é um outro formulário também, obrigatório, lembrando, gente, metas, etapas, lembrando lá na lei, tudo isso, a lei remete, né, a metas com a própria palavra metas, mas a questão de indicadores e tal, vai aparecer aqui, olha, tá vendo, a gente pede indicador de progresso, por quê? Porque nós temos que atender, né, a legislação que fala de indicadores, né, por exemplo, e aí, nas etapas, da mesma forma, olha, aqui a gente explica o que é cada informação que vocês têm que preencher nesse formulário, ok? E aí, importantíssimo, tem informações aqui desse formulário que precisa de formulários anteriores, que é o caso, que você escolhe o caso da meta, tá vendo, olha, né, eu, que meta, essa etapa tá vinculada com meta, aí eu escrevo bonitinho a descrição da etapa, né, o indicador do progresso, escrevo, os entregáveis, aqui, que puxa os produtos pretendidos, o relatório dos produtos pretendidos, o formulário dos produtos pretendidos, então, isso aqui que apareceu, que vocês estão vendo aí, é o que eu cadastrei lá, nos produtos pretendidos, ok? Então, eu tenho que escolher um aqui, né, essa etapa envolve o que entregável, que produto pretendido. Né, é, outra informação, alguém colocou aí, já vou responder uma perguntinha que está aí no, no chat, o que que eu coloco de mês de início e mês de fim? Pessoal, aqui, a racionalidade é o seguinte, a gente não sabe quando, né, de fato, eu coloquei lá o início do processo de 1 do 7, mas, às vezes, eu vou firmar a parceria com a FAPMIG e 1 do 10, né, então, assim, o que que a gente coloca aqui? Nós estamos trabalhando, esse exemplo que eu tô dando aqui, é um período de, eu vou pegar uma etapa que eu já cadastrei aqui, pra vocês verem, eu vou editar, né, editar, e aí, ó, essa etapa aqui, essa etapa aqui de levantamento de requisitos e análise de viabilidade, né, essa etapa tá dentro da meta de desenvolver um sistema de rastrabilidade, essa etapa aqui, ela, ela vai ser, na nossa previsão aqui, ela vai, vai acontecer no início do primeiro mês, e ao final, e vamos, e vai ser concluída no terceiro mês, então, é sempre na, na, na racionalidade aí, do mês, entendeu? Porque aí, eu tô partindo do pressuposto, que é o meu projeto é de 24 meses, né, então, é isso, é, não é, né, trabalhar com datas, porque a gente não sabe quando que vai ser assinado, e lembra que eu falei que quando a gente assina, publica, muda a data, é a partir da publicação que começa a executar juridicamente o projeto, então, é isso, ok? E editar. Dispêndios, dispêndios, os dispêndios, é o, é o cronograma financeiro, é o, orçamento, é o orçamento, né, então, entende-se como orçamento, os dispêndios, vocês só conseguem marcar, o que a FAPMIG previamente cadastra para vocês, então, se abriu esse leque aqui, esse leque aqui, significa que é item da chamada financiável, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né, vou dar umas dicas aqui, exemplo, é, cadê, aqui, outros serviços de terceiros, outros serviços de terceiros, é item, é uma rubrica financiável na chamada do Compete, né, por exemplo, só que, também que está bem amplo, a gente tem que conhecer algumas, e por isso tem que ler a chamadinha lá, ver o que que é, é, vedado, vou dar o exemplo, pagar consultoria para, é, é, servidor público, né, vou colocar a seguinte, teoricamente é uma vedação nossa, e a gente não pode, e dependendo, a gente acharia que entraria nesse serviço de terceiros, né, então, assim, vocês tem que observar que além de aparecer aqui no, rol, tem que ver, ah, é um serviço de terceiro vedado, financiável, e a chamada, e a chamada vai dar isso, com maior, né, clareza, ou no manual da FAPMIC, ok? É, classificação econômica, isso aqui o sistema já preenche automático, se eu colocar outro serviço de terceiros, vai puxar custeiro, se eu colocar material permanente, vai puxar capital, olha bem as etapas aqui, aparece as etapas que eu preenchi anteriormente, então eu só consigo associar o orçamento, as etapas previamente cadastradas, e é obrigatório, tá vendo, né, pessoal? Origem de recurso, eu até, é, eu vou, eu vou, eu vou editar aqui, para aparecer para vocês, a opção dentro do Compete, porque não apareceu, agora sim vai aparecer, a origem de, de recursos, também são informações cadastradas, pela FAPMIC, então, na chamada de saúde, vai aparecer para você, só o concedente, ou seja, só o FAPMIC, só o FAPMIC, que vai, tá envolvido aí no orçamento, que vai liberar recursos, já no Compete, por envolver empresas, tem a obrigatoriedade, da contrapartida, lembra que eu falei, de empresas, por força de lei, a gente tem que exigir contrapartida, então, na chamada é prever a contrapartida, né, é, e, a contrapartida, ela tem que constar no orçamento, todos os itens, não importa se, se as rubricas, os itens de capital, serão ou não pagos, com recursos, vamos dizer assim, da FAPMIC, tem que constar no plano de, no orçamento, as contrapartidas, econômica ou financeira, bom? E aí, pessoal, aqui, eu coloquei, esse exemplo aqui, eu tratei como se fosse a contrapartida, econômica, é, eu, eu empresa, é, computando aí as horas, eu pago o salário do desenvolvedor de software, né, eu pago o salário do desenvolvedor, do desenvolvedor de software, e esse desenvolvedor vai ficar durante, é, é, um ano, né, 12, vamos dizer assim, 12 meses, né, que no meu caso aqui, eu pensei em meses, é, 12 meses, é, atuando 20 horas aí no projeto, no projeto, e essas 20 horas, mais ou menos aí, é da 3.500, ou seja, aqui você coloca o valor unitário, é isso que eu quero chamar a atenção. Você pode subir essa tela só um pouquinho, desculpa, Cinti. Uhum. Deu certo? Tá, é que tá, é outros serviços, terceiros, mas pode ser da própria empresa, no caso, né? Isso, isso, porque é uma particularidade da chamada, tá? Aí, nesse caso, por isso que eu coloquei, é, é porque isso, é, isso verifica-se mais em chamadas, quando há contrapartida obrigatória aí, mais em chamadas envolvendo empresas, tá? Eu vou, eu vou passar aqui, eu tô preocupada com o horário, mas eu quero, eu vou mostrar aqui, é, que é o que eu falei, né, a questão do, do, da outra chamada que eu pré-cadastrei, vocês não veriam contrapartida, a gente só cadastrou concedente, por quê? Porque não tem exigência de contrapartida obrigatória, no orçamento só vai entrar o valor que a FAPMIG for aportar no projeto, diferente dessa iniciativa, que é o exemplo que eu peguei aqui, né, é, mas é por causa da especificidade da chamada, tá? Eu vou, eu vou dar um, um alterar aqui, só pra gente seguir, mas eu vou, porque aí eu fico tranquila de passar tudo, e quem quiser ficar, né, mais um tempinho aí pra gente esclarecer dúvidas e tal, que acabou estendendo, né, de forma mais, aí que eu não esperava, até peço desculpas. É, e aí, então, eu vou passar, então, para os, os documentos eletrônicos, que é, vamos dizer assim, obrigatório em tudo, em todas as chamadas, todas as chamadas vai ter, é, teremos esses documentos eletrônicos aí, tá bom? E aí, gente, eu vou destacar, é, o Z, o principal erro que acontece aqui. Primeiro, isso daqui, é, a gente, esse tanto de anexos aqui, não quer dizer que vocês vão ter que, colocar todos os anexos, é como se a sua proposta tivesse que ter, é, um, dois, três, quatro, cinco planos de bolsista, né? Não quer dizer isso não, isso aqui a gente coloca, pra, se for um projeto de, né, grande, como eu falei, quatro milhões, dependendo da dimensão aí, vai ter muitos bolsistas, e como tem, cada arquivo tem um tamanho máximo, lembrando aqui, tem tantos, os recadinhos, tudo isso aqui, tá escrito aqui pra vocês, então, às vezes, um único documento pode ultrapassar o tamanho de, né, um único documento com todos os planos de bolsista, né, tô, dando um exemplo aqui, pode ultrapassar três mega, então, a gente deixa vários aqui, né, pra facilitar isso, e a gente identificar, ah, aqui, só tem arquivos de plano de bolsista. Mas, nem tudo, né, vocês vão ter que preencher, ok? E aí, gente, é, se vocês não têm muitos anexos pra todos isso, pra todos, né, os links, obrigatoriamente, hoje o sistema funciona assim, vocês têm que aplicar aqui, ó, não aplicável, exemplo, vocês anexaram um plano de bolsista, e os outros não têm, então, não aplicável, não aplicável, não aplicável, tá? um erro que acontece, eu anexei um, você viu que eu anexei coisas aqui, e tem que ter um erro aqui de proposital, pra eu chamar atenção pra vocês, eu anexei um plano de bolsista aqui, vou até abrir, olha bem, tô abrindo pra vocês, ah, eu substituí, deixa eu pegar um, um arquivo, deixa eu ver se esse aqui tem, não, eu vou fazer agora ao vivo e a cores, é porque eu acabei fazendo um teste, é, aqui, teoricamente, está não aplicável, eu apliquei, isso, quando aparece essa mensagem, significa que eu apertei esse botãozinho aqui, esse botãozinho aqui, eu vou anexar um plano de, então, até apertei, tá vendo, eu tenho um plano de bolsista, eu quero colocar nele no primeiro aqui, eu poderia colocar aqui também, né, mas enfim, vou colocar no primeiro, escolher arquivos, deixa eu ver, área de trabalho aqui, testes, que eu tinha deixado um arquivo aqui, pra se precisar fazer, aqui ó, enviar arquivo, vamos lá, aí gente, vamos ver se apareceu aqui pra mim, tá vendo que apareceu? Ou seja, de não aplicável, apareceu o arquivo aqui, correto, que é testes, né, que eu inventei, coloquei isso daí só pra mostrar aqui, é, né, que vocês conseguem até identificar o que vocês anexaram, né, o que vocês anexaram. Detalhe importante, agora eu vou fazer o erro aqui, que muitos comentam, isso aqui é muita gente que faz isso, tá gente? Não é, não é pouco. Vocês viram que eu anexei o documento testes, sem querer, já que eu preciso colocar não aplicável, não aplicável, é, pra terminar, né, que eu não tenho tantos arquivos aqui, pra fechar essa lista aqui, sem querer eu apertei o não aplicável aqui. Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos abrir o arquivo, tá vendo? Tira o meu documento. Isso, o erro é constante, pessoal, isso acontece. Aí o pessoal manda recurso, olha, mas eu tinha enviado. Com certeza, né, lógico que a gente tem procedimentos que a gente consegue identificar se tem erros ou não no sistema, né, a Cabila Fernanda aí, junto com, né, enfim, a Prodeng e tal, a gente consegue identificar. Então, assim, a maioria dos casos é isso, apertou o botão, apertou o botão, ok? Então, olha, vamos lá, preencher, achei que eu preenchi bonitinho a proposta, vamos finalizar. declaro que sou ciência, né, ter ciência de todos os termos acima, bonitinho aqui, verificar proposta, porque você pode visualizar todo o formulário, verificar a proposta, vou verificar a proposta. A partir do momento que eu verifiquei a proposta, opa, não apareceu o botão finalizar, por que que não apareceu? E nem vai aparecer enquanto eu não resolver os problemas identificados. Olha, tem três problemas aqui na minha proposta. Eu não apertei o botão não aplicável, é, eu não respondi algumas questões lá no detalhamento da proposta, e eu esqueci, eu tenho quatro metas, e eu esqueci de colocar a etapa, vincular uma etapa a uma meta, é como se a meta tivesse ficado solta. Tá vendo que o sistema apareceu para mim? Eu vou pegar aqui no documentos eletrônicos, que é o mais fácil, que eu já sei até o problema que é. Olha aqui, é esse aqui que eu já tinha deixado de proposta. Vou aplicar o botão não aplicável. Vamos ver lá, finalizar, verificar a proposta. Tá vendo que sumiu, gente? Da mesma forma o detalhamento da proposta. Eu deixei de proposta lá, como se eu tivesse esquecido, uma pergunta, até foi a pergunta da equipe, que é obrigatória. aqui, olha, tá vendo? Agora eu acho que vai ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho. Salvar, né? E aí, vamos lá, finalizar de novo para ver o que deu. O que deu? Tá vendo? Inclui mais um, verdinho. E essa da etapa, eu não vou fazer por causa do horário, mas é isso. Eu cadastrei quatro metas, e a quarta meta, eu não criei etapas para ela, de proposta, só para mostrar para vocês aqui que o sistema ia avisar. Ok? Aí, pessoal, é só para eu... Vamos lá, deixa eu... a página, Deus vendo aqui. Só para eu concluir, eu vou até concluir agora, nesse momento aí, entrando na outra pré-cadastra, é uma chamada totalmente diferente, a que eu preenchi agora, o proponente é tipo empresa, e esse daqui, o proponente é em CTNG, ou seja, instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, que tem em sua missão, a pesquisa, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a inovação, de acordo com a norma e a lei, né? Então, eu já preenchi, tudo bonitinho, e aí, eu só queria chamar atenção, só para mostrar para vocês, está vendo? Olha aqui, só para mostrar, que eu estou, falei a verdade aqui, dados da proposta, instituições, ok? Aqui eu até fiz diferente, eu coloquei, fingi aí, como se eu fosse coordenadora, se eu fosse professora de Viçosa, e escolhi Viçosa, e Viçosa tem uma instituição de apoio, e a chamada permite, instituição gestora no projeto, então, eu exclui a FUNARB. Aí, a partir do momento que eu fiz isso, o sistema vai calcular um, até está explicando aqui, vai calcular o que a gente chama de despesas operacionais administrativas, é o que a FUNARB cobra, a Fundep cobra, a FAUF cobra, para fazer a gestão de recursos financeiros de ICTs, ok? Então, o sistema vai calcular. Então, aí, olha, a natureza da proposta apareceu, porque tem questões objetivas da proposta. Um documento, um formulário, que não apareceu lá, lá no compet, locais de realização da pesquisa, está vendo? Que aí, você escolhe Minas Gerais, né? Exemplo aí, no exemplo que eu dei, eu até coloquei Mariana, Brumadinho, porque o foco é, né, a saúde pública aí, né, em comunidades afetadas por desastres minerários, né, um deles, tem vários temas lá para olhar, né, para vocês, que vocês podem olhar, mas aí, eu vou ter, eu vou editar aqui, Mariana, só para vocês verem, está vendo? Minas Gerais, o leque, abre para você, no Accesco de Minas, abriu, aí eu procurei Mariana, e coloquei a atividade aí, essa atividade, é uma atividade já listada, a princípio, pelo sistema, tá? Então, vocês têm que escolher, nesse caso aqui, vocês têm que escolher o que apareceu aqui, e aí eu, em Mariana, eu vou coletar dados, né, vamos dizer assim, salvei, e aí, gente, está vendo aqui, olha, outro formulário diferente, mas por causa do tipo de iniciativa, recursos de outras fontes, o que a gente quer saber aqui? Ah, esse projeto da saúde, eu também fui lá no CNPq, e busquei dinheiro, eu consegui um dinheirinho, ou submeti processo lá no CNPq, para conseguir um dinheirinho, para complementar aqui, determinada atividade do projeto, ou seja, um projeto maior, e a FAPMIC vai financiar uma parte X do projeto, então assim, né, eu só quis mostrar aqui, a especificidade, e eu vou entrar no dispêndio, só para, é, abordar um assunto aqui, que também é importante, e que às vezes as pessoas erram, né, sem querer, porque a partir do momento, que eu indiquei uma fundação de apoio, eu, o sistema, automaticamente, gera essas despesas operacionais administrativas, em prol da fundação de apoio, a despesa operacional aí, então é, vocês não colocam nada disso, o sistema gera para vocês, e o que eu tenho que chamar atenção, para vocês aqui, eu não falei, que dentro da categoria de financiamento, não tem, é, limites por proposta, normalmente a gente deixa nesse tópico, quanto que você pode solicitar para a FAPMIC, e tem chamadas, que é o caso dessa saúde, inclusive, que vocês, para vocês olharem lá, ah, o projeto pode mais um milhão e duzentos, é, a, 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 a despesa operacional está embutida nesse um milhão e duzentos, isso significa o seguinte, se você não atentou para isso, às vezes você colocou, tudo bonitinho, um milhão e duzentos, mas colocou a despesa operacional, ultrapassou o limite, né, ultrapassou o limite, né, chutando aqui, né, um milhão e trezentos, infelizmente, a gente, porque na chamada estava claro, despesa operacional, é, tem que ser considerada dentro do orçamento total da proposta, solicitada da FAPMIC, né, aí com isso a gente vai ter que desclassificar, porque ultrapassou o limite da submissão, da, da, por proposta, mas isso, pessoal, tem que olhar a chamada, tá, tem que olhar a chamada, porque, é, a maioria das nossas chamadas, a dor não está entrando nesse limite máximo, então, eu tenho que olhar a chamada para saber se a dor entra ou não entra no valor máximo de submissão, isso é muito importante, porque isso desclassifica a proposta, e por fim, aqui só para vocês verem, que nesse caso aqui, estou, está vendo que está tudo bonitinho, aí o sistema já criou aqui, finalizar a proposta, eu não vou, eu vou declarar aqui, mas eu não vou finalizar, porque eu estou fazendo dentro do, eu estou fazendo dentro do, do sistema mesmo, se eu fizer isso aqui, eu estou gerando lixo, tá, então, eu não vou finalizar aqui, só para eu não comprometer o sistema, não chegar uma demanda para a nossa equipe aqui fazer pré-câmara, ok, então, pessoal, eu vou, eu vou, eu acho que era isso que eu queria passar, tá, eu destaquei algumas observações finais aqui, é, algumas observações finais, para dar um resumão aqui, né, não deixe de ler a chamada, nós falamos aí algumas vezes, né, já falei, sempre que o coordenador, o coordenador que deve entrar com a sua senha e submetê-la, já expliquei isso, né, é, vai até os membros da equipe pedindo o aceite, também já falei sobre isso, né, a questão dos cadastros, é, vocês viram aqui no formulário instituição, é, tem que ter o pré-cadastro das suas instituições, a sua fundação de apoio, para você selecionar, né, a equipe, a equipe aí do DCA, falou isso, a Liliane, é, não esqueça, né, de que, é, a gente tenta colocar uma, uma coerência na sequência lá dos formulários, mas, né, se por acaso a gente errar nessa coerência aí, na ordem, fique atento nisso, que tem, tem formulários que você precisa de informações antecessoras, que é o caso do formulário de etapas, que precisa de metas preenchidas, membros de equipe preenchidos, produtos pretendidos preenchidos, né, preste atenção nos anexos obrigatórios da chamada, e não, e cuidar para não retirar esses anexos, como eu mostrei para vocês, né, não deixe de ler os recadinhos que a gente coloca, de definições, também falei para vocês, né, verifique o vínculo que você precisa ter, via de regra, gente, é, o coordenador da proposta tem que ter um vínculo empregatício com a instituição proponente, né, é, isso quer dizer, igual o exemplo que eu dei lá, é como se eu fosse professora, ou seja, vínculo estatutário da UFV, eu tenho que conferir isso, se eu atendo os requisitos, né, de elegibilidade, de coordenação de projeto. Fique atento, que a gente não responsabiliza por problemas de internet seus, não deixe de fazer nada para a última hora, e isso a gente está colocando na chamada, né, para você, para mostrar que a FPMG não se responsabiliza por isso, né, de problemas, né, de conexão, enfim. Lá na chamada também, é, vocês têm aí, a gente fala, olha, até três dias úteis anteriores ao encerramento e submissão de proposta, vocês, né, podem submeter aí, fale conosco, está tudo na chamada, tá? E o último slide aí, né, eu já falei a questão, né, dos problemas de conexão, que a gente não se responsabiliza, e submetam propostas com antecedência, pessoal, por quê? É, tem chance ainda, dentro do período de submissão de proposta, já aconteceu isso, isso está previsto nas chamadas e tal, aconteceu isso até com o caso agora, essa semana do Compete, como a pessoa já, é, viu, submeteu e viu que tinha alguma coisa de erro, a gente consegue resubmeter, dentro do período de submissão, tá? a gente deixa claro lá na chamada, olha, a gente pode fazer isso para vocês, devolver o processo, a proposta, mas, fechando o período de submissão, se vocês esqueceram de resubmeter, perdeu, isso está tudo direitinho na chamada, tá bom? Então, era isso, eu vou pedir desculpas aí, eu extrapolei muito o meu tempo, mas eu vi aí pelas expectativas, que a maioria do tema aí de interesse, era submissão de propostas, dos 300 inscritos aí, mais de 200, e como isso ia ficar registrado, vai ficar no YouTube, então achei melhor trazer de forma mais detalhada, para ficar registrado aí para vocês, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, sim, pela apresentação, é isso mesmo, a gente vai deixar, né, esse evento salvo, no YouTube da FAPMIG, que é o FAPMIG oficial, para aqueles que quiserem depois, entrar ou passar para alguém que não teve oportunidade, de participar aqui conosco, é só entrar no nosso canal do YouTube, que esse workshop vai estar disponibilizado lá, ok? Pessoal, muitas das dúvidas, né, nós fomos respondendo, eu vi aqui que a nossa equipe estava respondendo muitas das dúvidas pelo próprio chat, tem algumas outras, aí, Cíntia, Camila, né, Simone, Lili, o que vocês gostariam de propor nesse momento? A gente faz alguma dessas perguntas para registro, ou a gente abre para que as pessoas possam se pronunciar para, né, fazer algumas perguntas aqui para a gente? Ô Lucas, eu até tomei a liberdade aí de colocar o meu e-mail FAPMIG particular, vamos dizer assim, para chegar direto para mim, Cíntia Barbosa, arroba FAPMIG, é, porque eu vi que tem algumas perguntinhas, é, que eu posso, se vocês não importarem, pessoal, eu posso responder, é, por e-mail, por e-mail para vocês, né, aí fica à vontade aí, já que a gente avançou na hora do combinado, né, do combinado, Lucas, para vocês é suficiente isso? Eu coloquei essa parte, é, porque eu estou vendo que tem questões para mim aí também, né, para mim, é, quando eu falo para mim, tem a ver até com, às vezes, pode ser até com iniciativas específicas, de chamadas específicas aí, é, que eu posso até recorrer à equipe que faz a gestão da chamada, enfim. A gente, a gente, pode falar. Se quiser, eu fiz, acho que eu e a Carol já foram respondendo as questões que tinham para a gente, mas aí eu já fiz a compilação do que a gente não consegue responder, porque é mais da parte de chamadas, de dúvidas pessoais, se quiser, a gente faz a primeira parte aqui, essas perguntas, tá, que eu já compilei, aí se der tempo, a gente abre para todo mundo, mas eu acho que pode, a gente pode fazer isso? que aí, eu não sei como é que está o tempo de vocês. Você está no mudo. como enviar mais de uma proposta, isso daí, por CNPJ, tem que ver até o chamamento público pessoal, porque via de regra, eu estou falando assim, ICT, né, vamos dizer assim, vários coordenadores de ICT e tal, normalmente, a limitação é um por coordenador, de empresas, às vezes, mas tem que ver o regramento específico, então, até essa questão de proposta, e mais proposta por CNPJ, vocês conseguem, vocês conseguem, mas aí, tem que ver se pode ou não, né, eu não vou me atrever aqui, porque a chamada de uma sede, tem muitas particularidades. Ô, Cintia, a primeira questão aqui, é que, a Paula Cristina, do SANS, está perguntando, se eu tiver um projeto aprovado pela CAPESP, eu posso solicitar para a CAPEMIG também, os projetos são diferentes? Não, é assim, isso daí pode, pode, mas é, eu estou partindo do pressuposto que, nós estamos falando aí, de pesquisadores vinculados a instituições mineiras, né, vinculados a instituição mineira, que não deve ter nenhuma restrição na chamada, porque é o Paulo, isso aí é, muito caso, tem uma chamada específica, porque, senão, é melhor a gente atender caso concreto, porque, dependendo da situação, pode, entendeu? Dependendo da situação, não, então, eu prefiro, tem um motivo, porque via de regra pode, você ganhou lá na CAPESP, né, ganhou na CAPESP, FINEP, submeteu a gente, outro projeto e tal, é relação com a PMIG, se você é uma instituição vinculada a Unimontes, tem vínculo estatutário com a Unimontes, atende os requisitos todos, de critérios de elegibilidade, seu projeto de pesquisa, está dentro da temática, enfim, atendeu tudo, aquelas diretrizes específicas, entendeu? Pode, então, assim, tem algum objetivo, você achar que não pode? É assim, eu até devolvo, entendeu? Então, assim, se tiver um interesse particular de iniciativa, manda mensagem para mim, porque eu olho a chamada, entendeu? Ah, tá, a resubmissão de proposta, resubmissão de proposta, é, manda, o caminho correto é, fale conosco, tá, pessoal? O caminho correto é, fale conosco, olha, eu preciso, é, eu identifiquei um erro, aí, e eu preciso resubmeter, eu preciso submeter a proposta novamente, aí, quem te faz? Devolve o processo, o caminho é, fale conosco, só que, dependendo, se for o compet, que termina sexta-feira, é, você pode, é, mandar um e-mail aí, para a Cíntia Barbosa, que eu vou contactar a equipe lá do DPE, desculpa, pessoal, para eles resubmeterem, é, devolver o processo para vocês, para vocês resubmeterem, lembrando, se vocês não fizerem isso, não é automático, né, e a responsabilidade total é de vocês. O outro ponto, Cíntia, é do Fernando Turati, é, ele, ele está com dúvidas em relação ao Hub, mas acho que já fez aqui, e depois eu vou passando as dúvidas dele, e foi mais para baixo. Isso daí, eu vou arriscar, porque são tantas chamadas, gente, que tem que olhar o texto, eu vou ter que revisitar, porque chamadas individuais, é, 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 por exemplo, é, por isso que eu deixei claro que eu falei da saúde, da chamada saúde, compete Minas, é fictício, então eu posso ter dado o, até exemplo errado dentro do contexto da chamada, estou deixando isso registrado, é, a gente tem que olhar chamado por chamado, ok? Tá. O Marlon Silva, ele está perguntando, tem uma startup, iniciamos a submissão de uma proposta na chamada do Hub, MG, mas estamos com as dúvidas sobre as propostas elegíveis, ele está com o Twitter 3.4, por parte dos membros da equipe, ter vínculo com pelo menos uma das instituições participantes da proposta. É, a gente está respondendo, né? Tem que ter vínculo. Cíntia, descompartilha a sua tela, só para a gente. Desculpa, gente, você está vivendo aí. Aí, Marlon, se você quiser depois, é, é, não, é, te enviar por e-mail, porque aí ela pode te dar uma orientação melhor, porque ela vai ler a chamada, e vai te orientar de forma correta. Não, eu vou passar para a equipe, tudo isso eu falo conosco, o Hub está mais tranquilo, porque foi prorrogado, vocês viram, né? Até 31 do 5, né? Até 31 do 5, foi prorrogado por mais um mês aí. Mas tem que ver a chamada, pessoal, eu não sei de cor, não, tá? Alguém aqui fez uma pergunta, eu não consegui identificar o usuário, no caso dos bolsistas, que não são funcionários da minha startup, mas sim graduandos de uma universidade, isso, os enquadra como vínculo com a minha instituição, ou a universidade precisa estar incluída como instituição associada? Isso é empresa? Espera aí, Camila, a princípio o bolsista, o bolsista não tem vínculo, não, o bolsista não tem vínculo, eu não sei se é importante, ele não informou vínculo, ele falou que só é, que tem, que eles não são funcionários da startup dele, mas estão em graduação, em uma universidade especialista, que eles não informaram. Aí está perguntando se isso enquadra como vínculo com a minha instituição, só que ele não falou qual é o vínculo com ela, que não é funcionário, a gente não sabe se é bolsista, ou se é, pode ser até estagiário, né? Tem que ver, porque o que acontece, a gente até coloca isso nos textos, porque tem que ver o hub, gente, porque algumas chamadas nossas, a gente deixa claro que membros de equipe, pode ser estudantes, pode ser técnicos administrativos, a gente coloca um rol de pessoas possíveis lá de membros de equipe, normalmente, a gente cita isso, se não tem na chamada, a gente tem que ver o porquê que não tem na chamada, mas às vezes nem membro de equipe já dá até indícios, já dá indícios, discentes pode, entendeu? Podem compor, mestrando, doutorando, enfim, a gente dá indícios disso na chamada. Eu estou vendo que é muito questão do hub, Camila, né? Eu acho que... Tem uma aqui que acho que é a dúvida de todo mundo, que saiu umas quatro vezes, bolsista é membro de equipe? Bolsista não precisa colocar como membro de equipe, porque o bolsista que vai ganhar a bolsinha, a bolsa da FAPEMIG, a bolsa do projeto vinculado na FAPEMIG, não precisa colocar, não precisa, a gente separa, a gente separa coordenador, membros de equipe e bolsistas, e bolsistas. Mas, se vocês quiserem colocar, não tem problema, eu estou dando um exemplo, por quê? Porque justamente o meu passado aí, o meu passado, eu fui bolsista da FAPEMIG dentro da UFV, no Núcleo de Inovação Tecnológica, e eu normalmente, eu era, fazia, eu recebia a bolsa de projeto e eu entrava compondo a equipe também, entendeu? Então, mas não necessariamente, porque a partir do momento que vira um bolsista, vira um bolsista, começa a ter possibilidades, até de usar recursos, de diários, passagens, enfim, da FAPEMIG. Acho que essa aqui deve ser de alguma chamada, é do Fernando Turati. Nossa empresa é de outra unidade federativa, e ainda não tem filial em Minas Gerais, mas podemos enviar a proposta, e só antes da assinatura do contrato, abrir uma filial em Minas Gerais? Olha, isso daí tem que ver, porque as chamadas, depende das chamadas, chamadas da sede, eu sei que a gente está em discussão aí, do HUB, de viabilizar isso, tem que ver a chamada, gente, eu vou pedir para vocês, porque não é padrão, não é padrão, FAPEMIG fazer isso. Não é regra, FAPEMIG, o padrão da FAPEMIG, é tem que ter o cadastro, mas é o que a Liliane falou, tem algumas particularidades, e normalmente está sendo dentro de parcerias com a sede, que está tendo essas particularidades, particularidades, especialmente envolvendo empresas, Então, mas a regra normalmente é, já tem que ter o cadastro e um CNPJ mineiro, no momento da submissão da proposta, ok? Mas eu não quero, e estou falando da regra, mas como está tendo particularidades, dentro de iniciativas, envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos que olhar cada caso a caso, tá? Então, se for o hub, eu vou ter que colocar, que eu não sei de qual, nós estamos aí, só esse ano, já lançamos oito chamadas aí, eu acho, se eu não estiver com o cálculo errado, e cada chamada, gente, é de um jeito, sabe? Em termos da especificidade, então, eu preciso olhar, vocês podem mandar, pelo Cíntia Barbosa, que eu vou, eu vou, contactar a equipe, relacionada, ao projeto, ou eu mesma vou responder, formalmente, por meio de e-mail, para, inclusive, vocês ficarem com isso registrado, e, né, e é melhor para vocês. Então, eu só vou dar um recado aqui, porque tem muitas questões aqui, em relação ao hub, e ao Compete Minas, então, essas pessoas que fizeram aí, as perguntas via chat, entre em contato com a Cíntia, ou com, se for o hub, né, tem um prazo maior, via fale conosco, que aí, a gente vai fazendo, essas, responde para vocês, de forma correta, e assertiva, né, porque aí, a gente tem que olhar o edital, e ver com você, e dar a resposta para vocês, tá bom? A próxima pergunta, é, subcoordenador, se enquadra, nos mesmos moldes, barra requisito de coordenador? Sim, na maioria dos casos, sim, gente, e as regras estão postas lá, quando, quando, tanto que vocês podem observar, que, a gente até coloca assim, né, coordenador, barra, subcoordenador, lembrando o que, lembrando o que, é, nem toda chamada, exige um subcoordenador, né, mas, quando exige, quando exige, ele tem que aparecer lá, com a função subcoordenador, e, é, normalmente, as regras são as mesmas, tá, é, de, para coordenação, em termos de vínculo, né, com, é, com a instituição, né, com a instituição, enfim, é, as, as responsabilidades, enfim, é, normalmente, sim, é assim que está saindo, né, pode ter uma particularidade ou outra, da chamada, de novo, gente, critérios de elegibilidade, diretrizes específicas, tendo a parte, de cada chamada, tá, é, e tudo, assim, então, eu estou falando tudo para vocês, normalmente, mas, se vocês tiverem uma chamada na cabeça específica, se vocês estão perguntando isso, porque, na chamada, está gerando dúvida, se é ou não é, então, é melhor vocês perguntarem para a gente, que pode ter até uma especificidade aí, justamente, para a chamada que vocês, estão com dúvida, tá bom? Tá, eu vou pulando aqui, mais uma vez, as que estão, vocês já colocaram o edital, mas, como a gente tem que ler, e tem que ver essas questões, manda para a gente por e-mail, a Aline Fonseca, está perguntando, pode repetir os principais pontos, que reprovam a proposta? na verdade, na verdade, eu vou, eu posso compartilhar, Lucas, além da, além da, além da, como fala, do vídeo, eu posso compartilhar a apresentação também, sem problema aí, não sei como que a gente coloca isso, Lucas, disponível e tal, mas, assim, eu não, eu passei, na verdade, é importante destacar aqui, eu passei pontos, é, que a gente precisa, ficar atentos, né, observar com maior atenção, dentro das chamadas, a questão de reprovação, é, pelo menos, de desclassificação, eu não passei por todos os tópicos, pessoal, né, porque o foco aqui era submissão de propostas, submissão de propostas, isso é muito importante deixar claro, porque pode ser que tenha algum item que desclassifica, exemplo, vou dar um exemplo aqui, que eu não falei, e desclassifica, né, dependendo da chamada, tá, dependendo da chamada, nós temos uma regra, que cortes orçamentários, acima de 30%, em algumas chamadas, aparece isso, acima de 30%, né, sem considerar doa e bolsas, né, desclassifica a proposta, a proposta, isso já tá claro em algumas chamadas, umas tem, outras não, então, eu tô dando esse exemplo, porque que é o que me veio à cabeça, que eu não tô passando por todos os pontos que desclassifiquem, que reprova, eu chamei a atenção de pontos importantes, né, dentro das diretrizes específicas, né, é, então, eu não sei o que vocês queriam, né, quem fez a pergunta, exatamente, né, aí eu destaquei pontos importantes da chamada, que é justamente o capítulo 1 de diretrizes específicas, entendeu? Então, fique atento às diretrizes específicas da chamada. Em caso de negação do projeto, há uma explicação do motivo? É, desclassificação, há sim, há sim, deve ter, né, e, e, desculpa, e se, por acaso, a explicação for uma frase, for uma frase, né, que, exemplo, a gente, né, compartilhou com vocês uma frase, justificando a negação, vamos dizer assim, motivo, vocês podem submeter, um fale conosco, né, Ana, um fale conosco, perguntando os motivos, pedindo os motivos aí, de forma detalhada e tal, da negação, e a gente responde, tá, a gente responde, mas normalmente já é automático, a gente liberou o resultado, a gente copia e cola o parecer lá, e por meio do Everest, né, Camila, Fernanda, eles conseguem visualizar, vocês conseguem visualizar a negativa. Sim, lá naquele ponto que eu mandei, conselho para vocês, que é acompanhar processos, vocês conseguem ver ali qual foi o resultado, só que clando no link do projeto, né, ou na observação, se eu não me engano, mas naqueles, naquele, naquela tela, você consegue fazer esse acompanhamento, o seu processo submetido, se foi aprovado ou não, e o motivo da recusa, se foi o caso, tá, tá, Cíntia, todos os pontos aqui que não eram de chamadas, eu já passei, então aí, a gente reforça mais uma vez, entre em contato com o Fale Conosco, ou pelo e-mail que a Cíntia encaminhou aí, essas dúvidas, informando, é importante informar a chamada, qual é a chamada que vocês estão, né, com dúvida, e enviar para a gente, aí o mais rápido, que a gente vai tentar responder para vocês, tá, que agora só ficou, respostas de perguntas de dúvidas, a respeito de editais específicos, e às vezes eles não colocaram aqui, com o edital, eu fico até confusa de falar com você. Tá bom, Camila, obrigada, e é importante, senão a gente pode induzir ao erro vocês aqui, né, gente, assim, a gente tem que olhar os textos da chamada, para responder para vocês, tá, subcoordenador, se pode ou não, depois criar um CNPJ em Minas, né, enfim, tem que ver a chamada, tá bom? É, a gente até entende que a ansiedade de vocês, mas o intuito desse workshop, foi da visão geral, né, de cadastramento, tanto de pessoas jurídicas, como de pessoas físicas, e um overview, igual a Cíntia fez aí, em relação aos nossos formulários de submissão, né, então aí a gente pede um pouquinho, precisa segurar a ansiedade, e mandar para a gente, essas perguntas, vir os canais corretos, que aí a gente responde corretamente, e no tempo que vocês, né, a agilidade que vocês precisam. só complementando, às vezes o falho conosco pode demorar um pouco mais do que o previsto, quando a gente está com um fluxo maior de demandas por conta da submissão mesmo de, das chamadas, né, quando a chamada tem um alto, uma alta demanda por conta do, igual está acontecendo por conta da chamada do Compete Minas, então, pode ser que demore um pouco mais, mas as respostas vêm, então, a gente insiste, tragam suas dúvidas pelo fale conosco, porque é mais simples, a gente consegue condensar todas, e respondê-las. Obrigada, tá, pessoal, né, os 66, as 66 pessoas que ficaram de fim e forte, né, junto com a gente, e, e, assim, a gente queria, o que o professor Carlos falou, dê dicas para a gente, vamos dizer assim, o que vocês acham, qual que deveria ser o próximo assunto do workshop, de um outro workshop, né, ô Lucas, como que a gente poderia, será que seria essa dica aí, como que a gente poderia receber essas sugestões, né, esse caminho aí, você tem alguma ideia? Estou falando assim, tem algum mecanismo, estou falando fora do fale conosco, considerando toda a iniciativa aí que a CS fez de divulgação, alguma, pessoal, dê dicas, o que vocês acham que deveria ser o próximo tema aí do workshop, papel mig? Oficina de redação de projetos, já falaram. É, pode mandar para a gente, talvez um e-mail que a gente consiga disponibilizar para esse fim, seja o próprio cerimonial, arroba FAPMig, esse, deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Ô Lucas, eles estão perguntando em qual local e quando esse vídeo vai estar disponível? vai ser no YouTube da FAPMig, ou o link aqui também. Agora é o seguinte, como é um evento que já tem mais de duas horas e meia, ele demora um pouquinho para o time conseguir baixá-lo, né, então provavelmente hoje no final da tarde, assim, deve estar disponível já. Deixa eu colocar aqui para vocês também, o link para o YouTube. Perfeito. Esse é o nosso link no canal oficial da FAPMig no YouTube. Nós vamos disponibilizar por lá, né, o workshop para que vocês possam ter acesso posteriormente. Beleza? Claro. Pessoal, a gente agradece, então, tem mais alguma coisa? Perfeito. Pessoal, a gente agradece, vou encerrar aqui a gravação. e até a próxima. O que é isso?